E colores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Resenha Raiz. Tava com saudade, né? Semana passada não teve, só teve pós-jogo. Aí ficaram na saudade, caramba, que não vai ter o Resenha Raiz, porra sacanagem. Eu aqui, Aloysio Serra, meu companheiro Beto Serra, irmão. O Deco tá tomando banho, tá lavando lá as partes pudendas. E temos o nosso convidado aqui, lavando o bumbum. E temos o nosso convidado aqui, Rodrigo Moreira, que é da galera, tricolor, que sempre nos acompanha. E hoje faz parte, integra a casa aqui. Fique à vontade, Rodrigo, dê o seu boa noite aí. Faça o seu jabá, fale de você, etc. Eu não tenho muito o que falar de mim, não. Eu sou o tricolor, Raiz, de Arquibancada. E tô aí, fui convidado por vocês, uma honra estar aqui na live. E é isso aí, vamos falar de Fluminense. Como tá o Fluminense pra essa sequência aí, desses campeonatos importantes que a gente vai disputar. E a esquizofrenia da torcida, que nunca tá satisfeita com nada. É muito importante falar da esquizofrenia. Mas é isso aí. Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite, querido. Boa noite, Beto. Boa noite, Lolo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pela presença aí, por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, quem não sabe, o Rodrigo tem na casa dele um muro pintado com as cores, o escudo do Fluminense. É uma coisa absurdamente bonita. Pra quem não viu, bem feito. Quem não viu, o problema é de vocês. Eu vi, cara, que bagulho sensacional. Quero dar boa noite pra todo mundo, agradecer o Panorama mais uma vez. Hoje eu tava vendo a nossa primeira live aqui no Panorama. Foi o Resenha 15. Tava vendo hoje, né? E já estamos aí há 10 meses sendo aturados aí pelo Panorama. É sinal de que não estamos fazendo um trabalho tão ruim. Senão a gente já tinha sido mandado embora, né? Valeu, galera. Obrigado. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Curtirem aí nossas páginas, nossas redes sociais. Tudo certo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E o Deco não chegou, né? Vai fazer o quê, né? Vai perder. Será preterido. Daniele Brandão, muito boa noite. Querida musa do Panorama dela. As Salações Tricolores. Já esteve conosco aqui. Sucesso! E já que o Deco não chegou, vamos à primeira pauta que o nosso Rodrigo Moreira acabou de sair, por alguma razão. E eu vou passar a porta para o Deco. Já derrubou o cara, porra. Já derrubei sem querer, mano. Fazer o quê? Então vamos lá, cara. Vamos falar sobre o empate com o São Paulo no Brasileiro, né? Nesse último sábado, nós, o Fluminense, conseguiu empatar com... Deixa eu readquirir aqui o nosso querido Rodrigo. Caiu, foi mal. Caiu, né? Então, nesse último sábado, o Fluminense empatou em 0x0 no Morumbi com São Paulo. Um resultado que não fosse a garotice do vovô poderia ter sido um resultado favorável. Poderia ter sido os primeiros três pontos. Rodrigo Moreira, como você enxergou esse jogo, o Fluminense, esse jogo? A manutenção do esquema que deu certo contra o River e o desempenho das peças, tanto as que estavam no início do campo, no início do jogo, quanto as que entraram? Eu sei que você fez várias anotações aí, então fica contente para compartilhá-las conosco. O Fluminense, nesses últimos dois jogos, eu acho que a principal evolução dele foi a troca dos laterais, que não estavam funcionando. E nesse esquema do Roger, quando a gente perdia o meio campo, a gente não tinha desafogo. Então, o time não tinha saída de bola, de nenhuma parte. E com o Calegari e com o Barcelos, que nem sei nem por que está no Fluminense, não tinha isso. Porque o Calegari, por mais que ele seja bom na marcação, o garoto é bom na marcação, ele ficou um ano na lateral, mas você vê que ele não tem cacuete de lateral. Ele não aprendeu a ser lateral, ele não consegue chegar numa linha de fundo, ele não consegue passar do meio campo. Ele olha, ele recebe a bola, olha para o Nino e toca para o Nino. Até o Nino está chegando na frente mais do que ele. Pois é. Então, é estranho. E com o Xavier, você vê que... Eu não estou falando... Não aqui, assim, eu não estou nivelando quem é melhor, Xavier ou Calegari. Não é isso. A questão é que o Xavier, você vê que ele é lateral, de origem. O cara tem o cacuete de lateral. Tu vê que ele está belo, ele vai na linha de fundo. Ele tem essa noção de ser lateral. Então, o time desafogou e eu acho que isso... E o Caio Paulista, claro, frio calculista, está jogando demais, garota. A fela... Eu sempre achei que o Caio Paulista, ele realmente... Alguém falou em outra live que ele lembra o Richarlison. No começo, né? Quando ele chegou no Fluminense, ele era assim, era meio atrapalhado. Aquele cara que olha para o chão, sai correndo, atrapalhado. Mas depois o Richarlison se provou um grande jogador. Eu não estou comparando um com o outro. Claro que eu acho que o Richarlison vai ser muito mais jogador. Mas assim, o Caio Paulista, ele se supera na vontade, né, cara? Ele... Ninguém pode tirar isso dele. E outra coisa, o cara foi massacrado pela nossa torcida e ele não se abateu, né? Ele deu a volta por cima, ele entrou, ele brigou, ele briga. Ele tomou sete bolas no último jogo. Pô, nem o Iago e nem o Martinelli tomaram tantas bolas. Desarmou por ele e pelo Nele. Então, isso é uma recomposição de meio campo que ele conseguiu suprir que a gente não tinha com o pé de pano lá, o pé de curupira. Pé de pano. Que não fala o Luiz Henrique, que parece que deram algum remédio para ele antes de... Né? Porque ele parece o Marco Paulo, boneco de pano. Ele meio assim... Parece que ele joga dopada, né, cara? Parece que ele joga dopada, leão de circo. Aí... E o Kaique, a gente não pode nem botar na conta do Kaique recomposição. O garoto tá se formando ainda, ele tá em formação. Ele pegou uma... É o que eu falo, sub-17, o cara vai pra cima e tal. Mas aí tu tá jogando com moleque, com criança. Agora, quando tu pega um zagueiro, numa libertador... Ele ainda se saiu bem em alguns jogos. Foi bem. E é isso. O time melhorou nesse setor. Nessas quatro peças, o time é outro. É outro. Aí o Nenê... O Nenê, eu não consigo mais discutir o Nenê, porque o Nenê é o mesmo caso do Egídio. Ah, mas o Nenê tá jogando... Perdeu o pênalti. Pô, mas ele fez um monte de gol de pênalti aí também. Aí todo mundo falava que ele era o melhor batedor de pênalti e tal. Aí o cara perdeu um... Pô, que nem assim isso ali. Ele tem 40 anos e não podia cair naquilo. Ele tem uma... Ele conta a passada dele pra sair da área. Se você pegar todos os pênaltis, ele tem uma passada ali. E aí o Miranda também sabia disso. Os caras estudam também e passam esses bisus. O goleiro... E o goleiro do São Paulo, dos 10 últimos pênaltis, ele pegou 7. O cara não é fraco no pênalti também, não. Tem um cara do outro lado também. É, tem um cara do outro lado também. Não é só aqui. A gente vê muito o Fluminense, a gente fica naquilo que quem tá lá do outro lado não interessa. O cara também joga bola também, entendeu? É isso. A análise dos jogos não tem... O time melhorou da água pro vinho, por causa dessas mudanças pra mim. O Teixeira também, né? Que ele faz ali o lado esquerdo. E o Caio Paulista com o Xavier, eles se deram muito bem aqui nessa ponta. Que era um deserto. Que era um deserto. Não existia. É isso. A minha análise do jogo, acho que é basicamente a mesma. Do River e do São Paulo é a mesma coisa. Foram jogos parecidos na construção do Fluminense, né? Com uma diferença, né? No São Paulo ninguém pode falar, menosprezar que tava com Covid, tava voltando, não sei o que. Isso aí é o time do São Paulo. E é isso aí. A gente vai bater de frente com qualquer um. Beto, algo a acrescentar? Porque assim, eu fiz o pós do jogo contra o São Paulo sozinho. Então eu não tenho nem o que falar mais desse jogo. Você tem alguma coisa a acrescentar, Beto? Não, o que eu tinha falado, cara, é que a gente... Eu concordo com o Rodrigo. Essas mudanças aí que aconteceram, eu acho que a gente fez a gente crescer muito. A lateral é outra coisa nossa. Com o Samuel é uma coisa totalmente diferente do que era com o Calegari. Ficou muito melhor. O time tá muito mais competitivo. O Caio Paulista, que eu nunca critiquei. Nunca falei que ele era o rungoso. O Rodrigo até falou que ele fazia lembrar o Richarlis e tal no início. A única diferença de um pro outro é que o Caio Paulista não sabe jogar bola. O Charleston sabia. Só que era... Mas assim, eu acho que o Caio Paulista, cara, tem sido muito mais importante taticamente do que propriamente dito fazer gol, enfim. Porque ele é muito importante realmente na recomposição, como vocês estavam falando aí. Como o Rodrigo tava falando aí. A lateral esquerda, infelizmente, a gente tem um cidadão que eu prefiro nem citar o nome. Que eu prefiro até o Barcelos, que é muito ruim também. Só que o Barcelos sabe que é ruim. Então ele não tenta fazer graça como o outro rapaz tenta. A gente tem que dar uma solução pra essa lateral esquerda, cara. Que não dá. Ver o Egídio jogar é constrangedor. É uma parada constrangedora. Ele é muito ruim. Ele fez um pênalti lá. Teve gente que falou que não achou pênalti. Mas eu achei que foi. Não que tenha sido, mas eu achei que foi. No final lá do jogo que, graças a Deus, o juiz não viu. O VAR não viu. Ele perdeu um gol quase na cara do goleiro. E quis reclamar ainda que o Roja tava reclamando dele. Eu não sei o que se passa na cabeça dele. Mas, enfim. Gostei do time. O time jogou bem. Faltou o gol. Aí o que o Rodrigo falou. É um pênalti que se perde também. Isso acontece. Até com o Nenê, que é um bom batedor. Embora eu acho que ele, porra, com 50 anos, que ele tem, sei lá, 48. Não pode cair na pilha de zagueiro nenhum. Não pode. Isso aí, porra. Isso é o pior, na verdade. Mas acontece. Como perdeu, né? Como foi? E aquela também, cara. Mesmo que ele não tivesse caído na pilha de ninguém, ele poderia ter perdido o pênalti. Acontece, né? A gente não gosta, mas acontece. Eu gostei. Eu gostei da postura do time. Eu gostei, mais uma vez, da postura do time. É o segundo jogo seguido que... Ele perdeu. O Nenê perdeu o último pênalti que bateu. Ele perdeu também. Exato. Quanto foi contra quem? Não lembro. Foi no Brasileiro. Se não me engano, foi no Brasileiro. Ele perdeu contra o Inter. Não, contra o Inter ele fez, né? Ah, eu não lembro, cara. Contra o Atlético Paranaense, não foi? Que ele fez o gol também, logo depois. Contra o Atlético Paranaense, 3x1. Ele perdeu o pênalti. O último pênalti que ele bateu. É, mas assim, o pênalti é... Só que aí ele foi lá e fez o gol, logo depois. Porque não é isso, cara. Esse que é o problema do Nenê. Ele é decisivo. Ele é muito mais decisivo do que os outros meio-campo que a gente tem. Os outros meio-campo que a gente tem são para ficar no meio-campo ali, construindo jogada. O problema é que é decisivo. Por 45 minutos, na maioria das vezes. Não, mas aí é outra expressão. Isso aí é culpa do técnico. Eu também, eu nunca usaria, nunca o Nenê, até 30 minutos do segundo tempo, como ele usou. É ridículo. Mas assim, hoje eu já acho que o Nenê atrapalha mais do que ajuda. Já tive lives aqui que eu falava bem do Nenê, que ele estava ajudando muito. Hoje eu acho que ele atrapalha mais do que ajuda. Tomara que ele no próximo jogo ajude muito mais e faça dois gols e a gente vença. Mas hoje o que eu vejo do Nenê é que ele deixa o time mais lento na construção das jogadas. Enfim, é o que eu tenho visto dele. Vamos deixar o Deco se apresentar e o Deco falar que mais uma vez chegou a atrasar. Deco, bem-vindo a mais um momento raiz pós-jogo de Fluminense 3-Bragantino 0. Chegou cedo, hein, cara? Chegou cedo, hein? Boa noite. Hoje chegou a atrasar. Fica à vontade. Hoje eu achei que eu quero ter, não foi? Mas eu sacaneio ele quando a gente atrasa. Então, usando o mesmo parâmetro, eu tenho que sacanear quando a gente atrasa. Fala aí, cara. Boa noite. Se apresentou. A gente está falando sobre São Paulo e Fluminense 0x0. Fica à vontade aí. Boa noite, Rodrigo. Prazer falar contigo. Agradecer pela audiência que você dá pra gente aí, uma vez. Está mais do que na hora de você participar com a gente. Valeu. Cara, eu estou bem animado com a nossa Libertadores, com a Copa do Brasil. E se o Fluminense continuar essa pegada do River pra cá, essa mentalidade não... Assim, é... O Fluminense vai ganhar sempre, né? Mas que a mentalidade de sufocar, se continuar essa pegada, dá pra ser animado do resto da temporada. Porque a que a... O Fluminense for pra trás é pra esquecer e apagar. Agora, do de repente pra cá, se continuar aquela mentalidade... Que sem torcida fica todo mundo igual. É 11 contra 11. Vai ganhar quem tiver mais vontade. Vai ganhar quem for melhor, não é? Mais vontade vai ganhar. Vamos lá, então. Já que você não quis comentar... Falou nada do jogo, né? É, não quer comentar, a gente passa adiante. Marco Teles, boa noite, Panorama. Boa noite, Marco. Saudações, Tricolores. Anderson Ferraro, boa noite. Boa noite, Ana. Sempre com a gente também. Léo Prata, o Léo aí. Boa noite, amigo. Só na audiência. Tamo junto. Bem-vindo seja. Léo Prata, Fluminense. Tchau, Cláudia Barros aí. Boa noite, Cláudia. Do Panorama Delas. Saudações, Tricolores. Welton Sampaio, boa noite, amigo. Saudações. Saudações, querido. Cláudia Barros, o Caio Paulista tem compromisso com o Flú. É, tem contrato, né? Então, tô brincando. Não, ela diz... Mas é verdade, ele é um cara muito comprometido. É verdade, verdade. A gente não pode reclamar dele, não. Não dá pra negar. Mas quando eu falei isso no ano passado, o Beto me xingou. Mentira, mentira. Não, a gente nunca criticou o Caio Paulista. Você está com Alzheimer. Nós nunca criticamos. Não, não. Eu falei com o Malu, quando compararam ele com o Felipe Cardão, eu falei, ele também tem esse esforço. Ah, mas isso eu falava também. Ah, não é erro, aviado. Tá indo a régua, porra. Isso eu falava também. Pô, mas aí tem que comparar com o jogador, pô. Aí não, é comparar com o jogador, pô. Aí, Beto. Isso eu falava também, que o Caio Paulista é esforçado, mas era muito ruim, porra. Ah, mas tá aí. O cara tá representando, tá de parabéns. A Cláudia corrigiu a gente, falou que foi oito roubadas e depois falou kkk, kkk. Léo Prata, amigos, vocês acham que aos poucos o Roger tá encontrando o time ideal e a maneira de jogar ser a do Fluminense? Eu acredito que sim. O problema é que eu não sei se é a maneira certa, mas é a maneira que ele considera certa. Aí eu acho que eu respondi mais ou menos o que eu imagino. A gente vai falar mais sobre essa questão, né? Tem uma palca sobre isso. Pode você ver a evolução do time a cada jogo? É, tem uma evolução, né? Desde o River, né? É, pode você ver a evolução do time? Não, pode falar, Léo. Pode falar, pode falar. Não, é porque... Você é preferência. Você é preferência. O Fluminense, ele não muda muito, não. 71% de posto de bola pro São Paulo e 29% pro Fluminense nos jogos. O problema é que o Fluminense, ele criou, nesse jogo, ele criou muito mais oportunidade do que o São Paulo, mesmo tendo menos posse de bola. Geralmente, o Fluminense, ele não cria. E aí, o que que acontece? Ele tava sendo fatal. Ele criava duas oportunidades, fazia uma. Agora não. Nesses dois jogos, o Fluminense criou mais. Mesmo com menos... É diferente. É aquela discussão que a gente tem da posse de bola. Tu não precisa ter a posse de bola. Mas você tem que agredir o adversário. Tu não pode deixar a bola com eles e não dar um ataque. No primeiro tempo, como foi no Flamengo. Tu não dá um chute. E tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo. É, e principalmente... Tem que ser efetivo. Tem que aproveitar quando tiver oportunidade. É, perderam muitas oportunidades contra o São Paulo agora, né? Muito. O Roger, cara. Esse time do Roger é tipo o anti-Diniz, né? O anti-Diniz. Mas ainda, graças a Deus. Aí eu dou graças a Deus, porque eu não suportava aquele negócio de frescobol do Diniz lá, né? Tem que ter duas finalizações e zero gol. Era foda. Pô, saía revoltado no Maracanã com o Diniz. A Nítia falou que temos notícias, vemos notícias melhores hoje, pelo menos. É, vamos comentar sobre isso. Boa noite. Boa noite, Mítia também, do Panorama delas e de outras partes aí do Panorama. Cláudia Barros, CP não sabe imitar pombo. Verdade. Essa é a diferença dele para o Richardson. Tem toda a razão. O Richardson fez gol na Libertadores pelo Fluminense. Tá aí, pegou no Monumental? Não fez. Pegou no Monumental? Não fez. Caiu o Paulista Monumental. É isso aí, o cara pode tirar onda. Já falei. Nós vamos lembrar desse gol por muitas gerações. É isso aí, o cara tá na história. Porque o Paulista era reserva até ontem e tem dois gols na Libertadores. Na Libertadores. Fazer gol no Carioca, no Madureira, é mole, pô. De pênalti, igual alguns atacantes aí de outros times que faz gols de pênalti todo Qual o número da camisa do Caio Paulista? Qual o número da camisa do Paulo Paulista? De sete anos, acho que setenta. Acho que na Libertadores é dezessete. Verdade, verdade. Acho que é dezessete na Libertadores. Não, não, sem ser na Libertadores. É, setenta. É o assessor espiritual do Richard. É o do Richard. Verdade. E eu te digo mais, o Richard vai ser contado pelo Barcelona e quem vai lá pra substituir ele no Everton, o Caio Paulista. Pode escrever isso aí. Qual o número do Iago? Qual o número do Iago? É o Deco, cara. Iago é o Deco, é. É o Deco. O Iago tá jogando pra caralho. Boa noite, Marcelo Diniz. Fala, Roberto. Boa noite, galera. Agora tem dinheiro. Traz o Jorge e o Cuediaro pra ganhar tudo. Se você olhar o time de agora, acho que só falta isso, mano. O Jorge já. Ah, os valores assustam. É. Até que pariu. Então, acho que eu resumo isso, né? Resumo nisso. Leandro Fleiss, boa noite. Fala, Léo. Boa noite. Marcelo Diniz, gostei do time no sábado e primeiro jogo que jogou os dois tempos. Verdade. Claro que depois das alterações, deu uma caída. Eu acho que contra o River também jogou os dois tempos bem, cara. Mas é normal. Mas acho que tem que rolar uma adaptação também das peças que entram, né? Não são as ideais ainda. Ele tá treinando os caras. A verdade é essa, né? Pra fazer isso. Eu só não sei se vai ter as peças ideais pra sempre substituir no mesmo nível. Sempre vai ter uma caída. O Fluminense tem que tentar passar e resolver os jogos. Nem o time do Brasil tem isso. O que eu acho. De substituir e não cair. Não, mas pela questão do esquema, não é só a qualidade. É pela questão da... Não, não. Nem é só o esquema. Se você pegar o... Pega o time aí que é o mais forte aí que eles falam, que é o nosso rival aí. Se você ver os reservas dele, dá pena quando entra. O time cai de um nível... Em questão de elenco, eu acho que o Palmeiras tá com o elenco reserva e não é que o do Flamengo. É porque o Palmeiras é um time mais equilibrado. Ele não é um timaço... Não é um timaço que tem o primeiro time dele, mas também os outros que entram não deixam cair o rendimento. Mas aí vai muito também. A gente consegue manter. A gente consegue manter, cara. A gente tem um nível de futebol. E o nosso banco consegue manter. O que a gente não tinha no ano passado. É, não vai ser igual nunca. Não tem como. Não tem como. Mas aí vai muito também do treinador... Vai muito do treinador saber ler o jogo. Porque era muito claro que quando o Caio Paulista saiu do São Paulo, o time ia perder marcação alta. Como perdeu. Sim, sim. Ele botou bobadia. E eu acho que ele deixa a desejar, sim, cara. Eu acho que ele deixa a desejar. Eu acho que o Roger gosta de ter uma voz dentro do campo. Tanto que ele... Ele não fica sem o Fred nem o Nenê. Ele deixa sempre um. Eu acho que ele deixa a voz dele dentro de campo. Porque pode ter certeza que ele não tira o Nenê se o Fred não jogar. Enfim, vamos falar sobre isso ainda. Otton Rodrigues, boa noite, Tricolores. Boa noite, Otton. Saudações. O Paulo Alberto Samuel ganhou a posição, na minha opinião. Um lateral esquerdo e um volante para jogar Cunhago e Martinelli. Por isso você repetiu. Jorge Coediar resolveria. O Jorge é um bom jogador, mas começou com essa de valores assustos. Então, por que não vai trazer? O Coediar eu nem sei o quanto seria. Nem sei em que time ele está, para ser honesto. Coediar? É um bom jogador também. Acho que seria uma boa reserva. Eu acho um bom jogador. Você já não está no tal do... Excepcional. É o Lacalheira. Mas... Está o Lacalheira? Nem sabia disso. É lá. Enfrentou o Flamengo aí. Foi já? Foi já aquele que jogou nos Mulan? Acho que sim. É, acho que sim. É um bom volante. Eu gosto dele, cara. Ah, pois é. Eu acho que é no Vélez. Acho que é no Vélez que ele está, cara. Acho que é no Vélez que ele está. Ele enfrentou o Flamengo o dia desses aí. Enfim, Paulo Roberto, nos diga onde ele está. Porque a gente pode comentar, ok? Ô, Marcelo Diniz, o Deca é maluco. Quem criticou o Paulo Paulista aqui, rapaz? Pois é, ninguém criticou, cara. Eu não lembro disso, inclusive. Eu desafio todo mundo a rever todos os nossos vídeos. Ó, Tom Rodrigo. Não, não precisa. Quando o Bomba de P entra em forma, serão um espetáculo do goleador. Espero que sim, cara. Eu acho que é o que eu mais espero. Léo Prato, amigo. O Bomba de P entra em forma, será um espetáculo do goleador? O Bomba de P entra em forma, será um espetáculo do goleador? O Flamengo tem que ser criação de gols, mas o Flamengo teve mais criação. Quando ele der bola é isso, tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. Eu acho que o JK voltando, o Bombadilha vai sumir. Eu ia falar que ele vai ser muito importante nas oitavas de final contra o seu. A porrada vai comer mesmo? Verdade, verdade. É o finalzinho do jogo. Marcelo Diniz, o menino não pode jogar os dois tempos, pelo amor de Deus. Pois é. William Juan, o Betano vai pagar quanto para o Fluminense? Nós vamos comentar ainda sobre isso. mas, pelo que estamos sabendo, são R$16,8 milhões por ano. Se pagaram. Se pagaram. Ser negativo. Seria o mínimo, né? Será que vem contratações para as oitavas de final? Não sei. Falaram isso, né? Deveria vir, cara. Pelo menos lateral esquerdo. Olha, pelo menos lateral esquerdo. Deve ter. Se tiver que ver uma, tem que ser lateral esquerdo. É o que eu acho. A questão, a questão de onde vai tirar. Eu não sei. É isso, Marcelo. Nossa, sei lá. Acho que volante também é uma carência. Não, é uma carência. Mas... Eu acho que no caso, é mais pelo Martinelli e Iago, se sair um dos dois, não tem uma reposição à altura ali, não. A minha lógica é a seguinte, a gente tem na base jogadores de um pouco mais de idade que podem chegar e tentar substituir se a gente precisar realmente de reposição. Tem o Wallace, tem o André e tem mais alguns que não foram muito, tipo, não foram muito baralados, mas já tem mais idade, já tem mais corpo. O GFT é a única opção para lateral de qualidade. Ele tem 17 anos. Não entendi. É disso que eu estou falando, entendeu? Eu acho que tinha que se livrar do... Ia ter que se livrar do Marcelos, pelo menos. Enfim, aí o problema é deles, mas tem que trazer alguém ali de qualidade. O Cuiabá está aí, né? É isso aí. O Beto está confundindo com o Mancoedio, esse sim está no velho. Mancoedio, ninguém merece. É isso aí, Marcelo, é isso aí. Mas eu falei Mancoedio, eles confundiram com o Cuejá. Eu falei Mancoedio. Mal e lá, eu acho. Ah, tá mal e lá, então. É isso aí, Marcelo. É isso aí, Marcelo, confundi mesmo. Quem sabe trazê-lo, né? Léo Prata, amigos, vocês conseguiram ver algum futebol no Bobadilha? Cara, difícil. O cara só joga, porra... Tipo, o Walter. É, mas até agora... Eu acho que ele vai melhorar, cara. Dois minutos, pô. O cara já joga dois minutos pro jogo. Entra muito pouco, cara. Mas é muito difícil, muito difícil jogar o cara também por dois minutos de jogo, dois minutos, três minutos. Eu também acho difícil. É muito difícil. O Walter, acho que ele é um volante. Eu concordo que é muito difícil. Eu concordo que é muito difícil. O cara tem que ser um nível muito alto pra fazer isso. A impressão que tem é que ele tá fora de ritmo total de jogo. Ele parece que é o cara do churrasco. que chamaram pro futebol. A gente vai precisar dele pras oitavas de final, pô. Depois eu não sei. É ele que vai dar aquele tapa? A gente precisa dar pauta. Aquele tapa na cara dele. 12 minutos falando. Porra. O lateral esquerdo urgente, um volante de qualidade pra fechar. É o que a gente tá falando aqui há muito tempo, né? Tipo, há um lado quase. É isso aí. Beto Santana. Boa noite, amigos tricolores. Boa noite, Beto. Saudações. Sempre pra gente. Feliciano Lins. O cara que discorda de nós. Boa noite, Feliciano. Bem-vindo seja. Uma coisa já tá... Já vimos o Paulo Alberto. Obrigado pela informação aí. Ao ir lá. Tem que ver também qual é o salário dele, né? Se dá pra tirar ele de lá. Vamos à segunda pauta de 3, 4, 5, 6, 7, 8 pautas. É hoje. Então vamos pra segunda pauta. Vamos lá, galera. Fluminense se classificou pra limpar as oitavas da Libertadores. Sabemos disso. Aquela noite monumental. Da quando não pudemos falar no Resenha Raiz, porque você teria sido antes. E a gente viu hoje tanto o nosso adversário, que é o Seu Portempo, que eu vaticinei que íamos pegar. Falei em todos os grupos, em todos os lugares. Falei que era o Seu. E foi o Seu, que eu sou sinistro. Sou pai Aloysio de Olubambê. E nós vimos a nossa chave também, né? Vemos lá que tem a dissidência versus defesa e justiça, que fará justiça, com certeza. Tem o Olímpia versus Internacional. Então, depois, os mais próximos da gente, Vélez versus... Caraca, deu um branco agora. Barcelona de Goiaquil. Barcelona de Goiaquil. É que, pô, é um time tão sem expressão que eu até esqueci. É Barcelona de Goiaquil. Nesses aí, o Barcelona é o que mais ameaça com essas chaves aí. Tá jogando uma bola. Não ganhou nada, nunca. Mas tá jogando uma bola. Conseguiu ser vice pro Vasco, porra. Conseguiu ser o vice do vice. É foda. Então, e a gente que vai pegar o certo. Como é que você enxerga, Rodrigo Moreira, nosso adversário? O que você acha? Se for a rua ou nem tanto? E a chave, a projeção da chave? O Fluminense pegou a melhor chave? Tem mole no Libertadores, não. Todo mundo que se classificou são times perigosos na Libertadores. E esses times aí jogam todo ano na Libertadores. Esse que é o perigo deles. Eles são tipo o campeonato carioca deles. Eles jogam todo ano e eles estão acostumados com a competição. Os times paraguais, por exemplo. Tem a federação aí. Tem a Comebol aí, né? Que todo mundo sabe as ligações que eles têm. Então, não vai ser jogo fácil, não. Contra o Serro, não. Agora, de todos esses aí, é claro que o Serro era o melhor pra pegar. Até porque ele apanhou do Atlético Mineiro duas vezes, né? Na primeira fase e ganhou de ninguém. América de Cali lá e um outro time que... Deixa eu ver aqui. Nem sei o nome. É lá, Lá Guarira. Lá Guarira. O pior time da Libertadores dispararam. Sim. E aí... Foi uma chave. Foi incrível que pareça. O Fluminense pegou um sorteio. E... É nóis, né? Agora... Só que agora, quando a gente passar, a gente vai pegar o... Provavelmente a gente vai pegar o Barcelona. Que eu vi os jogos do Barcelona. Eu vi dois jogos do Barcelona. E eu vi um jogo do Vélez, né? Só que eu não vi o Serro Portenho jogar. Eu só vi os placares e tal. Só que o Barcelona é um time perigoso, cara. Se a gente não... Você acha que eles passam pelo Vélez? Eu acho que eles estão mais fortes do que o Vélez. Eles vão vir mais fortes do que o Vélez. Se a gente perigar, eles... Eles bateram de frente lá com o Boca Juniors, naquele grupo. E... Eles estão fortes. Eles bateram no Santos, nem sentiu... Cosquinha com o Santos. O Santos, eles atropelaram o Santos. E aí vai ser difícil. Vai ser difícil essa chave do mesmo jeito. E... Só que a outra chave, se a gente cai também, era terrível, né? Porque aí lá tá todo um peso de Libertadores sinistro. A chave da bola é o Libertadores. Só botou um Flamengo que ir no outro lado lá vai ficar perfeito. É. Não pode crer. É. Podia trocar pelo Argentino Juniors, né? Aí a gente podia falar igual o Renato Gaúcho. Vamos passear. Vamos ganhar a Libertadores e depois passear com o Brasileiro. É isso. Tá certo. Beto, já que você chegou e falou pouco, como é que você vê aí o nosso adversário e a nossa chave? É certo. Ô, Rodriguinho. É o Lúcio. Esse aqui é o Herbeiro. Nosso mascote. Pô, entre as duas opções, o Sérgio Ponteiro foi o menos pior mesmo. E, historicamente, a gente tem... A gente é meio positivo em cima deles. A questão é que aquele tipo não sai e perdeu. O Fred já caiu. É aquele tipo que não sai e perdeu, ele faz questão de tirar o adversário da competição. Então tem que se ligar nisso. Por mais que eu falei que foi o menos pior, mas quando chegar nas oitavas, era tudo, né, cara, tudo que recomeça, é outro sangue, é outra sede de ganhar. Como os mulambos lá, cara. Se os mulambos vai ter vida fácil, não vai ter nada. O time que eles vão pegar vai dar duas cabeças pra eles. O time joga certinho. Eu acho que dá pra, aos poucos, se a gente continuar naquela pegada que eu falei, do River pra cá, essa mentalidade de sufocar, de não deixar jogar, jogar sem medo. Pô, e a zaga segura, como foi no ano passado. Pô, dá pra almejar grandes sonhos aí, cara. Porque tá todo mundo do outro lado. Vai geral se pegar lá. Se a gente fizer o nosso trabalho certinho, com vontade de ganhar organizado, irmão, nem os mulambos segura a gente desse lado de cá. Afinal, é outra parada. Não pode entrar a chance que já ganhou, né. Igual a gente jogou contra o Júnior. Ah, vamos ganhar de qualquer... A gente esqueceu aquele jogo. A gente só falava de Faflu e esqueceu o jogo. Ah, como se o Júnior fosse nada. É igual o Serra, é perigoso isso. E vou te falar, eu vi muito torcedor falando, porra, quer pegar Flamengo? Irmão, eu quero pegar o pior, o mais fraco. Cansado de pegar os mais fortes. Cansado dessa porra. Tiver que pegar o time sem goleiro, eu pego. Tô nem aí mesmo. Tô nem aí. Eu quero ser campeão. É, ninguém vai lembrar disso não, cara. Daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar não. Quero pegar Boa Vista, Bom Sucesso, Ives. Quem lembra que o Vasco ganhou de ninguém? O Vasco ganhou de ninguém esse final, como o Aloysio falou aí. Pois é. Pegou o Barcelona de Guayaquil. O 81, ganhou de quem na final? O 81, ninguém nem sabe. Nem eles sabem. Nem eles estavam lá. Esse tipo acho que nem tá mais na primeira divisão lá do Equador. Acho que nem existe mais esse time. Colômbia, sei lá. Chile. Pergunta. É, nem sabia nem, mas... O Grêmio, meu. O Grêmio agora ganhou a uma, a Libertadores, pegando ninguém, pô. Ninguém. Pegou o Botafogo, o time mais forte era o Botafogo. É, pode crer. O Botafogo nem existe mais, pô. Nem em estação de trem mais, agora é Coca-Cola, pô. Nem de metrô, é mais. Pergunta pra atual campeã da Copa do Mundo, atual campeã da Copa do Mundo, que é a França, quer pegar Croácia ou Brasil? Pergunta pra ela. É, claro. Em vez de pegar Camarões, eu quero pegar a França. Isso não existe, pô. Algo a acrescentar, Beto? Algo a acrescentar? Sobre esse toque? É, 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 é claro que todo mundo quer pegar o mais fraco, né? E é claro que a gente deve, sim, é, ficar, vamos dizer, aliviado por ter pego o cerro, porque não é que vai ser fácil, cara, mas dentre as possibilidades era um dos que a gente queria pegar, né? Você viu que o pote dois tava bem difícil, bem complicado. Demos sorte de pegar o cerro, a princípio, e demos sorte de cair nessa chave que a gente caiu, porque do outro lado só tem campeão, um ou dois ali que não são campeões. E aquela, a Libertadores tu não pode escolher adversário. Tudo bem, mas entre pegar o Joãozinho da Batata e pegar o Boca Juniors, eu quero pegar o Joãozinho da Batata com o Batata. Libertadores Épica, Libertadores Épica o Fluminense já fez, agora tem que ganhar o título. É isso, agora tem que ganhar o título, agora ninguém quer, chega desse, é isso, aí depois a gente foi revivendo lá o gol de São Paulo e tal, foi lindo, foi maravilhoso, mas só que a gente, o negócio é tá lá, ó, a plaquinha lá, ó, falta gente, pô. Tá engasgado isso. A taça pra gente tirar foto com ela. É, pô. Ninguém lembra da campanha de 2008, cara, eu lembro do Guerron. É, pô, e do Igor, eu lembro do Igor, eu tenho raiva dele até hoje, entendeu? Pô, nem falo. Tudo respeito ao ser humano, mas ele me fez uma raiva danada daquela Libertadores, porque ele entregou várias, tentou entregar várias, Renato gostava dele. É, pra terminar, o, o, esse pensamento que o Rodrigo falou, isso é uma verdade, cara. É, gostei do nosso adversário, ter sido seu portente e tal, mas é Libertadores, a gente não pode achar que já estamos classificados, a gente não pode subir no, sabe, a gente tem que ter humildade, tem que botar os pés no chão, e é muito difícil, não é fácil não, e caso tenha que ir pra porrada, chama bobadilha, entendeu? Mas, mas, é difícil, poderia ter sido um pouco pior. Não é uma pessoa que vai, o Fred tava lá, saindo lá no tapa lá, ele passou meio tranquilo, ele, ah, esse cara, não sei se é esse cara. Ah, mas ele é grande, pelo menos, ele faz ser pássaro, ele é grande, cara. Bota ele na frente. Deixa eu botar uns centavos sobre esse assunto aí. Poderia ser pior, pra terminar, poderia ser pior, mas, deve ter cuidado. E eu acho que o principal é que a gente tem que projetar os problemas que a gente pode ter nas oitavas. O primeiro problema é que o Martinelli, ele tá fora, ele tomou o terceiro amarelo, ele tá suspenso, a gente não tem o Martinelli no primeiro jogo. A gente provavelmente não vai ter o Nino se ele for convocado para as Olimpíadas. Então, tem todos esses problemas. Eu testava o Calegari ali, no lugar do Marcos Velho. Então, a gente precisa, a gente precisa entender que pegar o Serro, não é porque você pegou o mais fraco, porque a gente não vai completo. Entendeu? A gente não vai completo. Então, é bom, pelo menos, a gente tem um adversário um pouco mais fraco do que os outros e pode ter uma segurança maior mesmo se o time não jogar completo. É isso, a ideia é essa. Se a gente pegasse, pô, o candidato ao título, a gente teria muito mais dificuldade, cara. É verdade. Não vai acreditar muito mais na mística ou, sei lá, numa parda lícita do Roger. E, para finalizar, nosso caminho será, novamente, vou vaticinar aqui, Serro, Vélez, Olímpia e Racing. E seremos campeões em cima do Racing. Deixa eu passar aqui os comentários. Cima do Racing? É, do Racing. Tu vai ver. Tu vai ver. Foi lá, Índio. Fora Bobadilha, fora Danilo Marcelos, fora, Índio. Fora. Fora, Beto. Sidney Souza, boa noite. Bora, meu homem. Boa noite, Solações Tricolóis. Boa noite, Sidney. Solações. Então, Solação para o meio campo é assim, só colocar o Caligari no meio. Eu também faria. Eu concordo. Talvez que ele não vai fazer o Roger. Porque eu acho que o Caligari é muito mais parecido com o Martinelli do que o Wellington. É. Se ele quer manter uma estrutura do time, se ele... O quê? Aonde? Eu acho que ele pode fazer isso. Ele já testou o Caligari ali, agora. Sim, já. E agora pro Brasileiro aí, o Paner contra o Cuiabá, pô. Bota contra o Cuiabá, pô. É o jogo bom pra isso. Eu acho que ele vai testar o Wellington pra poder dar uma segurança maior lá atrás. Embora o Wellington não dê segurança nenhuma, né? Mas é o que eu tô falando. E o Wellington, a questão do Wellington é que eu acho que muda muito a estrutura do time. Porque esses dois no meio-campo, esse esquema do Roger precisa desses dois caras correndo o tempo todo ali no meio-campo atrás ali e mordendo. Tu vê que eles saem, os dois ali no meio-campo, eles têm uma mobilidade que o Wellington não vai dar. Vai mudar a estrutura do time. Eu tenho pra mim que quando ele colocar o Wellington, ele vai mudar o esquema pro 4-4-2, se ele precisar colocar. Sim, aí sim. Ele vai fazer o esquema que era no Carioca, que tinha dois meias. Meias, aí sim. Aí ele vai mudar o time, a estrutura do time. Porque se ele botar o Wellington esperando que ele vai fazer a mesma função do Martinelli, não vai, pô. De jeito nenhum. Ainda mais com aqueles 170 quilos que ele tá mais ali na barriga. Tá nos anos 80, pô. Ele tá de pochete, né? Tem o André também, né? Enfim. É, voltou agora. Não, mas o André é aquilo, né? Não vai botar, né? Eu acho que é mais fácil de botar o Carregari. O que que o Roger falou? O Roger falou pro Iago e faz o pênalti, né? É, pois é. Vamos para a próxima. É igual o Iago. Se perder o Iago, gente. Meu Deus, ele é o pulmão do time. Marcelo Dinizazes, particularmente, o Edi Arfra e o Jorge é bom. É, pode ser também. Eu não fiquei prestando atenção no Edi Arfra. Ó, Tom Rodrigues, tem um toque de bola fenomenal no Barcelona. Temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que o Vélez elimina eles nos pênaltis. Eu acho que vai ser parelho. Eu acho que vai ser os dois jogos parelhos. Bel Prato. Jorge, lateral esquerda do Mônaco, está emprestado ao Basel, salário alto. É o salário que assusta, né? Ah, o cara não vai deixar a Europa agora pra vir pra cá sem uma compensação. Ah, vem pra cá pra eu te pagar 200 mil. Isso não vai acontecer, gente. Boa noite, Jardim. Boa noite. O Fluminense, se pegar alguém aí no mercado, vai pegar um cara de graça que ninguém quer. É isso. Essa é a negociação do Fluminense. Foram todas assim, pô. O cara que sobrou no mercado, o Fluminense pegou. O perfil do Mário Betancourt é esse. É pegar... A questão não é o Mário Betancourt. A questão é que o Fluminense não tem dinheiro pra concorrer no mercado, minimamente com os 5, 6 aí do brasileiro, com São Paulo, Atlético, esses times. Então, o refugio da Europa melhorzinho fica nesses times e aí o que sobra a gente pega. E é isso. É o que acontece. Não tem jeito. Enquanto o Fluminense não der um jeito nas contas, não parar de fazer as burradas que faz, e também... E aí a coisa acaba... Tôs times vende mais porque é fresquinho, não é fresquinho porque vende mais. Aí você contrata o Barcelos pagando 5 milhões no contrato dele. Aí é mais um rombo pro futuro você não ter... E isso tudo vai gerando... É isso que tem que acabar no Fluminense. Mas o que eu tô falando... Então, o que eu tô falando... O Fluminense hoje, assim... Posso estar totalmente errado. Mas não parece que esse Fluminense de hoje... A gestão faz permuta, cara. Ele tá jogador e toca esses serviços. Porque, porra... Não, então... É o que eu tô falando. É isso aí. Os Santos devendo dinheiro. Os Santos proibidos de contratar pela FIFA. Ele trouxe... Porra, o próprio Souteldo. Ele trouxe naquela época o Santos proibido de contratar sem dinheiro e devendo. Ele foi lá... Mas só tinha eles dois e deu certo também ali por uma circunstância. Só tinha eles dois. Porque o extra ficou tudo na... Mas essa gestão no capina lá fora. Essa gestão no capina lá fora. Ele fica aqui, vendo jogadores de empresário. Ele vai no Urã. Tem jogador aí bom? Tem cliente? Joga pra cá. Ele não vai lá fora pesquisar, procurar. É porque essas relações também de empresário, a gente sabe muito bem como funciona. Esses caras também, eles ajudam o clube em relação a... Ah, ó, tá devendo o cara tal. Tá, eu seguro aqui, eu seguro ali pra não botar na gestia. Isso tudo são transações do futebol que você só acaba se você tiver um dinheiro em caixa. Se você botar as contas em ordem e não depender disso. Enquanto o Fluminense não botar as contas em ordem e entrar forte com o marketing, com tudo isso. Porque o Fluminense não explora a marca nem pra sua torcida, nem pro próprio torcedor, nem pro sócio dele ele consegue explorar essa marca. Fica de migalha. Ah, o jogador tira uma foto e manda pro... No dia dos pais, aí não sei o quê. Brilho com a torcida. Brilho com a torcida. Que tem uma torcida que é maior do que vários países do mundo. Entendeu? Você vai nos Estados Unidos, vai na Inglaterra, vai nos outros lugares, sei lá, arruma gente especializada em como explorar a marca. A marca não é só você ganhar título, como a gente acha. Ah, ganhou título, ganhou dinheiro. Não é assim não, cara. É você explorar uma marca Fluminense pra ser atrativo. Pra amanhã, o Maracanã tá lotado porque as pessoas querem ir ver aquilo. Tem que ter atrativo a marca Fluminense. A marca Fluminense, ela é só maltratada por todo mundo que já esteve lá no clube. É isso. Aí ainda tem que ouvir um presidente chegar e falar, não, mas a gente tem dívida porque o Fluminense é coitado, não sei o quê. A gente só escuta isso do Fluminense, entende? Qual é a atrativa? Deixa eu fazer uma adenda aí pra poder mover pra outro comentário, que senão a gente não termina as pautas hoje. Não, eu já resumindo a gente. Vira e mexe eu falo isso. Eu sempre sou retalhado quando eu falo sobre essa questão. Ah, o que aumenta a torcida é título. Mas não é só isso. O título não é garantido, cara. Mesmo que você invista pra caralho, o título não é garantido. Não vê aí um monte de time que às vezes faz uma coisa absurda e não consegue ganhar nada? São 20 do brasileiro. Você tem que ter alguma coisa paralela a isso, cara. Sim. Você tem que ter uma... Claro, ganhar título é ótimo. Claro, obviamente. É o nosso objetivo? É. Mas pra aumentar a torcida não pode ser o único. Com isso que eu falo, realmente. Vamos lá. Você pode ficar esperando... Ah, não, só vou ter torcida quando eu ganhar um título. É, não faz sentido. Você vai ficar esperando isso? Tipo, 20 jogam brasileiro todo ano. Se todo mundo pensar assim... Exato. Tem que interagir com a torcida. Tem que chamar a torcida. E a torcida tem que querer estar próximo do clube. Mano, o Fluminense afasta a torcida, total. Laranjeiras abandonado. Aquilo ali podia ser um museu. Aquilo ali podia ser um ponto turístico. Várias... Ah, vamos lá. Senão vai faltar no ano. Cara, tu fala muito mais do que todos os outros que já passaram aqui. Isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Não, vai. Fala aí, velho. Não, me interromper. Pode me interromper. Pode me interromper. Vai, vai. Eu não quero não interromper, porque tu fala com propriedade. Você é o torcedor falando. É isso que a gente quer aqui. Não, não. É porque é muita coisa desabar. Tem muito assunto pra falar. Tem muito assunto. Eu tô gostado. Mas eu gostei. Vamos pra pauta. Adorei, velho. Pô. Tem umas minhas... O gatinho que tá me andando aí. É o meu gato. Não, o meu não. O seu gato, tá. O Jardim consegue um patrocínio máster e perde um patrocínio. Engraçado. É porque tinha Betmotion, né? Então teve que perder. O que aconteceu com a Betmotion? Emendar logo aí. O Flu fechou com a Betano por dois anos. Oito milhões por ano. Patrocínio máster. O que vocês acham? Eu vou emendar logo isso aí no comentário do Jardim pra gente matar essa pauta. A Betano teve que, obviamente, ficar no lugar da Betmotion. Não sei como é que foi a transação interna. O que você acha, Rodrigo? Já que você falou pouco, fala um pouquinho mais aí. Não, Ronda, fala outra aí, pô. Eu achei que o Fulminense tava três anos sem patrocínio. O cara que viu antes tarde que nunca. Não, antes tarde que nunca, né? Já dizia o ditado, pô. Três anos sem patrocínio até que enfim, né? Agora é isso aí. Porque o patrocínio... As pessoas, ah, não vai salvar o clube. Aí fica com esse discurso. Quem vai salvar é o sócio. Ah, tá bom. Não vai também, pô. Não é assim que funciona. Só é uma arrecadação a mais que o Fluminense tem, pô. E deveria nunca ter perdido, né? Porque desde que saiu a Unimed, é calote atrás de calote, né? Ninguém consegue... É o que eu falo de atrativa. O que eu falo do Fluminense ser maltratado, pô. A marca Fluminense não pode se associar a outra marca que vai fazer isso com ela, pô. Eu acho que a má negociação do Fluminense, ela passa em todos os setores. De patrocínio, de contratar um jogador. Tudo. Cara, eu acho que ele negociou muito mal, cara. Porque não é possível, cara. Isso é aquilo. Se você quer profissionalizar e levar a sério o futebol de hoje... Porque a gente não tá mais nos anos 80, que tudo é... Ah, o cara pagava no vestiário. Era tudo uma bagunça. Não é assim mais. Bagão bíblica, tudo certo. Ou você profissionaliza as pessoas e começa a ter uma visão moderna do futebol. É igual... Eu tava pensando em Laranjeiras. Por quê? Porque eu acho que a modernização do Fluminense passa por Laranjeiras. O nosso futebol, ele é baseado no futebol inglês. Ele é da raiz do futebol inglês. Se você for na Inglaterra, os caras exploram muito bem isso. Qualquer time pequeno tem um estádio muito bem aconchegante, que atrai turismo, atrai... Atrai a cidade, atrai. O Fluminense tem... Pô, o Rio de Janeiro é o primeiro estádio, é o primeiro time. Tem uma história por trás disso. E não é explorado por nada. Tá lá, ó. Abandonado lá. Eu já vi até circo dentro da Laranjeiras. É um plano de governo que foi admitido. É isso. E aí, cadê? A gente podia estar faturando dinheiro com aquele lugar e, pelo contrário, a gente só toma o prejuízo do Maracanã ainda. E aí, acha lindo. Acha maneiro. Pois é. Não que você tenha que abandonar o Maracanã, entendeu? Mas só que o seu patrimônio, em primeiro lugar, pô. Você não vai... Você tem a sua casa. Você vai... Ah, não. A casa do vizinho, você vai dar mais valor? Não. Você tem que primeiro fazer na sua, pô. O Fluminense tinha que fazer isso, pô. Mas é aquilo. Briga política, né? Então, sempre isso. Beto, o que você acha desse masterzinho aí de 8 milhões por ano com a empresa meio caloteira aí de... É, cara, eu... O pessoal pode até achar que eu sou pessimista pra caralho, mas... Primeiro que o presidente falou que, antes, né, antes de entrar, falou que ele tava quase certo com a empresa e tal, e entrou e não acertou com ninguém. E aí falava que os valores não agradavam, né? Que o Fluminense merecia um valor muito maior do que as empresas estavam oferecendo. Tudo bem. Até eu tava concordando. Aí vai e acerta com a gloriosa Betânia. Como é que é? Betânia. Betânia. É, é. Aí os valores que eu vi, né, que são... É, os valores que eu vi são aí 14 milhões, 16 milhões, né? Não, 16 milhões antes. Ou seja... Dois anos, 8 milhões. Ah, tá ruim? Não, não tá ruim. Ele que, pelo que ele falava, eu achei que ia acertar com um patrocínio de 30 milhões, né, mas... Tudo bem, não tá ruim. Aí eu vou lá, vou dar uma moral pra Betânia lá, vou seguir eles. Aí um monte de gente comentando aí, por 4 meses já que vocês não me pagam, que eu acertei a aposta, vocês não me pagaram. É, porra. É sério, isso é sacanagem. Novidade nenhuma, né? Mais uma caloteira, meu irmão? Mais uma, mais uma. E tem só mais duas coisas que eu quero falar sobre isso. Tomara que eu esteja falando merda aqui, que eu até tô acostumado a falar merda. Verdade, verdade. Aquela outra pequenininha que ficava aqui saiu. Mais com propriedade. É, isso aí. Aquela outra pequenininha que ficava aqui saiu. Acabou o contrato, ou simplesmente tirou com o contrato em vigor, vai tomar mais uma facada. Tem duas reações. Tem duas reações aí. Uma é que o Fluminense rescindiu unilateralmente com a Betmotion. E a outra é que a empresa que já tinha cancelado já o contrato, que não tava conseguindo pagar. Até o oficial de justiça bateu e a gente caiu. Fluminense, processado, ainda vai pagar. A gente ainda vai pagar. Mas vai fazer aqui de acordo, maluco. Daqui a pouco a gente vai ver notícias assim na internet. Daqui a pouco a gente tá pagando o patrocinador. É, isso aí. A última pincelada que eu quero dar é no anúncio do patrocínio, né? Do acordo. Caraca. Não sei se vocês viram. Caraca. Pô, cara, eu posso estar vendo... Eu posso estar vendo de uma forma totalmente equivocada, tá? Mas eu achei, cara, eu... Eu me senti alfinetado pelo próprio clube. Pô, nada a ver aqui. Eu também achei. Nada a ver. Ah, cadê o Master? Eles botaram um monte de tweet de torcedor. Cadê o Master? Cadê o Master? Cadê o Master? Aí botou o Fred, vestindo a camisa e perguntou, cadê o Master? Tipo, tá aqui, estragar na minha cara o Master. Eu não vi, não, meu irmão. E depois de três, depois de dois anos também. Depois de cinco anos, meu irmão. Parecia um debochezinho com o torcedor. Tô achando que o torcedor é palhaço, cara? Mas é aí que a gente tava conversando mais cedo. É o pecado dessa diretoria. Ela fazer isso com a torcida. Ela não... Cara, a torcida é o que move tudo. É isso que a gente tá falando do atrativo. Você, em vez de atrair a torcida, você ainda... Ainda manda... Ainda manda... É, eu sei. É, mas a gente tá acostumada a fazer isso com a gente, né? A gente já tá acostumada. A torcida tem cheque em branco pra criticar, pra questionar, pra xingar. É emoção, cara. É emoção, cara. E aí, dá motivo. Aí fica... Todo mundo que é de oposição vai ficar agora falando. É lacrador. É isso. É lacração. Fica buscando lacração. Dá motivo, pô. Pois é. Néco, você quer comentar alguma coisa sobre o Master? Cara, eu não vi o tal anúncio, mas, assim, é triste ficar sabendo disso. Assim, eu vou nem me indignar a ver essa porra, porque, assim, totalmente inapropriado, ridículo, infantil, infantil. É que ele dá uma resposta, três anos depois, pô, é infantil, cara. A gente tá comemorando, tá trabalhando, a gente dá resposta pra gente. Pô, a gente paga a porra do sócio todo mês. Toma suor, vamos pagar o suor. Não, e se fosse assim, é como eu falo, se fosse um patrocínio de 200 milhões, não, ah, 200 milhões, eu até aceitava o desaforo. É, 200 milhões, beleza, engole aí, engole aí. Engolir é tranquilo. A gente paga o sócio no amor, cara. A gente paga o sócio no amor, mas sabe o que parece? Parece que a gente vai lá, bota o dinheiro na conta dele, topa na cara e vai embora. E quem não paga não é tricolor. Não pode falar nada. Quem não paga sócio é menos tricolor. Não pode falar, não cobra. O Mário trata o Fluminense como se ele fosse o senhor feudal do Fluminense, e nós somos os súditos. E da gente, o que ele pode esperar é imposto. Basicamente isso. É basicamente isso. É triste, né? É triste. Muito. Em relação ao que o Beto pesquisou sobre a empresa, assim, eu não vou muito pela questão de nego reclamando. Qualquer empresa hoje, eu digo que na internet, tem reclamação. Então, assim, se é uma empresa que é para se preocupar, vamos se preocupar. Até porque é uma empresa de aposta, que nem saiu de uma aposta, vai para outra. Assim, nem se traçou um nível de patrocínio de aposta, né? Então, ele está com alguma ideia de futura em relação a isso. Vamos esperar para ver que o bicho vai dar, mas a gente já tem uma história negativa de patrocínio parado no meio do contrato. Vamos ver. Agora, você pega a comentários negativos. Toda empresa tem reclamação. Tá, vamos lá. Agora, sobre comentários negativos, eu concordo. Toda empresa tem reclamação. Só que uma coisa é você reclamar de uma casa de Bahia, por causa da entrega do produto, que foi atrasado. Outra é o cara não pagar, pô. Outra, você vê reclamação de gente, calote. Falta de dinheiro. Que é a única relação que o Fluminense vai estabelecer com a porra da empresa. Ou seja... Os caras apostaram dinheiro, ganharam, apostam e não recebem. Os caras apostaram dinheiro hoje no planeta é Emirates, cara. Pesquisa Emirates, você vai ver eu reclamando lá, cara. Tá bom. Vamos lá. Não, você vai pegar dinheiro. Assim, você pode estar coberto de razão. Coberto de razão. Mas eu não quero acreditar nisso. É, também não. Para não ficar tudo de agora. Ah, não. Vamos dar um voto de confiança. Não é possível que um raio vai cair na mesma árvore 18 vezes. 18 vezes a árvore e o céu do Fluminense. Não é possível que a 18ª vez que vai acontecer isso, né? Antes do Aloysio estar seguimento? Antes do Aloysio estar seguimento? Pô, olha o que a gente sofreu depois da Adidas, meu irmão. Pra ele chegar na ombro. Olha o que a gente sofreu. Pô, o que aquele cara também fez com o Fluminense, né? Ele tentou destruir um pouquinho o Fluminense. Ele é flamenguista, o Peter Pan lá. Ele tem problema também, né? Porque também é devastação o que ele fez, né? Zap, zap. Mandou os votos. Ele deixou negado. Como assim, Rodrigo? Como assim, Rodrigo? Mandou em Unimed? Segundo vários torcedores, o Peter Simms foi o maior presidente da história do clube. Como você ousa falar assim dele? Ah, então... Não sei. Então eu pulei esses âmbitos. Então, sei lá, cara. Eu estava em coma. Estava em coma. Estava em nada. Quando eu acordei, o Fluminense estava terrível. Era campeão brasileiro e, de repente, desandou tudo. Até o Fred e os caras conseguiram mandar embora, cara. Foi inacreditável. Vamos prosseguir aqui, que já temos 53 minutos de live, 84 agora e quatro pautas. Já tenho quase certeza que foi um projeto. Porque eu exclui uma. Porque eu exclui uma. Marçal, Diniz, cobreu a segunda divisão. Exclui uma. Ah, eu tirei uma, porque eu não dava. Seu Portem, boas lembranças de 2009, eu também tenho. Gu! Guerreiro! A porrada no escudeiro! Léo Prata. Amigos, o senhor... Cara, falamos do senhor, do senhor. Não sabem perder, acho que a porrada vai comer no segundo jogo. Ah, bota logo o bombadinho ali no final do jogo. Marcelo Diniz, sorteio da Libertadores veio para compensar a culpa no Brasil, verdade. 2021 veio para reparar 2008. Ah, eu também. Espero que sim. O Gunsson poderia entrar nesse meio? Por mim pode, pelo Mário e seus blue caps, só que eu não sei. Porra! Marco Teles, o André é um ótimo volante. Eu gosto do André, mas acho que ele foi queimado. Vera Cândido, difícil de dar um jeito nas contas repetindo o modo desoperante, é? É. É verdade. Já da Bruna Júnior, eu acho muito fraco o skip comercial do Fluminense. Comercial, jurídico... Tudo? Eu posso te mencionar várias. Marcelo Diniz, Betânia é a cara da gestão. Não paga os apostadores, cheia de reclamações. Semelhante, atrás semelhante. Se pagarem os 8 milhões por ano, é melhor que zero, ao menos. É. Espero que paguem, né? Quem pagar? Olha, já deram de novo. Eu não sei porque o ônibus do Fluminense não é usado. É o ônibus mais lindo do Brasil. Quanto a 1.001 paga o Fluminense? Acho que não é não, né? 1.001 não. É o tal da Águia Branca, não é isso? Lota Sobrão. Achei o valor do Patrocínio baixo. Levando em conta uma clube da grandeza do Fluminense. Eu também acho, mas estão aceitando qualquer coisa, né? Mas eu acho que o tom baixo é assim por causa do momento, gente, também. A gente tem que ver o momento também de mercado. Mas o do Atlético Mineiro tem 10 milhões, amigo. Tinha que ser 10 milhões, pelo menos. Mas o nosso não é só 8 milhões, não. São 8 milhões... Mas o investimento do Atlético é maior, cara. Não, mas ainda tem mais coisa do Fluminense ainda. Algumas metas, algumas coisas que ainda podem pingar. Já, né? Por que não se pode fazer uma reforma de graça e tem que pagar? E nós falamos sobre isso aqui, porque eles não têm interesse. Eles vão fazer, na verdade. Eu tenho certeza que eles vão fazer. Vão fazer pra poder gastar dinheiro ali e agradar a empreiteira amigo. Entendeu? Eles vão fazer com a cara deles pra fazer 5 jogos por ano. Eles vão fazer uma baita reforma na piscina. Com certeza. Com aquecimento. Com aquecimento. Ô! Vai até fechar o parquinho, cercar. Vai botar cliperama. Pô, vai ser foda. Marcelo Diniz Gomes. Daqui a pouco a Batmotion vai processar o clube. Aí rola aquele rachucho. Se é que me entendem. E o Fluminense sempre vai dizer, fala uma que isso. Eu vi o Mário Bittencourt dizendo que vai trazer jogadores. Será que é verdade? É, ele prometeu o Thiago Silva no final de 2022. Se ele for reeleito, provavelmente, né? E o Marcelo, sei lá, em 2025. Ele só prometeu. Ah, em 2032 ele vai ser reeleito. Daqui a 13 anos o Fluminense também vai voltar a brigar também. Ele falou também. Pois é. Que é o projeto. É o projeto, exatamente. A direção do Fluminense... A direção do Fluminense aceita tudo de todo mundo. Ela só peita a própria torcida do clube. Pois é. Jader, uma fase da Libertadores rendeu 5 milhões e 600 mil. Pois é. E olha que nem estava no planejamento a Libertadores, rapaz. Acredita nisso? Estava a cima americano. A Sula estava. É. Pois é. Marcelo Diniz, a torcida é o maior patrimônio do clube. Essa gestão cósmica na cara do patrimônio sempre. É isso mesmo. É tipo eu cuspi na minha casa própria. Jader, Brunjara. A visibilidade do Fluminense hoje está muito grande. E não sabemos aproveitá-la. Marcelo Diniz, Peter, foi o pai-presidente do Fluminense da história. Não sei se da história, mas concorreu. Então, estava lá no pleito. Jader, a sede do Fluminense é muito feia. Aí eu discordo. A sede não é feia. Está mal cuidado. Porra. Qual é, Jader? A sede é a mais linda do Rick, cara. É, Prato. Amigos, vocês acham que o Betinho deve... Amigos, vocês acham... Sim, desde... Não, eu não quero bater nele, não, cara. Mas nesse próximo jogo... Calma aí, Jader. Agora? Agora? Metade, né? Metade, né? Metade. Talvez se alguém lesionar. Talvez se alguém lesionar, ele entre. Como reserva. Ah, é. Então é, assim ficou. Enfim, vamos ver. Agora acho meio tarde. Eu acho que o tempo já passou para testar ele agora. Testaram no Carioca. Próxima palma. Começou o Brasileirão e amanhã começa a Copa do Brasil para o Fluminense. Qual a expectativa de vocês para essas duas competições? Dá para ganhar, Rodrigo? Vamos ganhar tudo. Tudo? Vamos brigar por tudo, pô. Por que não? Vamos lá, no Brasileiro não se fala. Não, eu acho que o Fluminense está ali pelas cabeças, né? Eu acho que o Fluminense vai brigar igual ano passado. O Fluminense vai fazer igual ano passado. Vai brigar ali para entrar entre os quatro, sim, do Brasileiro. E, de repente, se piar igual o Inter, né? A gente pegar uma sequência e tal. E também os outros times caírem o nível. Porque eles também vão ter outras competições. O problema é que o Fluminense ano passado não tinha nada para jogar. Só tinha o Brasileiro. Esse ano vai embolar um monte de competição. Agora, a Copa do Brasil depende muito também do chaveamento. A gente, passando do Bragantino, quem a gente pegar vai afunilando também. E a Copa do Brasil, eu acho que é importante pelo valor, né? O valor da Copa do Brasil é a maior competição. É a que vale mais, né? E eu acho que é isso. A que vale mais dinheiro. Não, com certeza. Beleza, Beto. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Beto, sim. O que você acha aí, cara? A expectativa para esse ano? Eu acho que eu falei... A gente falou aqui ano passado, né? Que o Brasileiro, obviamente, a gente sabe que um time que não tem muito investimento dificilmente briga. Mas como foi o Brasileiro do ano passado, e a gente falava muito isso aqui, que você tendo uma regularidade, tendo um time competitivo, daria para brigar em cima, por causa da questão do público. É muito diferente você jogar fora de casa, com torcida, adversário e sem torcida. Então, esse ano é a mesma coisa. Acho que se a gente conseguir ter uma regularidade, a gente pode sim. A gente foi eliminado, vamos dizer assim, do Campeonato Brasileiro ano passado, faltando acho que quatro, cinco rodadas para acabar, ou menos ainda, não lembro agora. Matematicamente, né? Faltou três ou quatro rodadas. Por que não acreditar? Vamos acreditar. E Copa do Brasil é o caminho mais curto, né? Desculpa, estou longe de ter medo do Bragantino. Ah, meu torteio foi ruim para a gente, ruim para eles, pô. É o Bragantino, entendeu? Então, não que ah, não pode perder. Futebol, né? Mas eu acho que é até menos complicado do que o Brasileiro, porque aí você não precisa ter uma regularidade. É só você ter uma boa dose de sorte e, né, também, claro, competência. Mas aí a questão também da torcida fora, que te atrapalha muito num jogo de ida para depois tu resolver em casa ou vice-versa, né? Decidir fora de casa com torcida é sempre muito difícil. Também não tem essa questão. Acho que dá para a gente caminhar bem, sim, cara, no Brasileiro, na Libertadores. E na Copa do Brasil, obviamente, na Libertadores. Deco Tricolor, o que você me fala do ano do Fluminense? Sua expectativa? Cara, a minha expectativa é se o time vai continuar mantendo aquele nível de mentalidade de sufocar, de jogar organizado, de pulvar o meio de campo. Não estou nem pensando muito no jogo com o Marcelo Bragantino, no Cuiabá. Estou mais preocupado se o Fluminense vai manter aquela forma de jogar. O que me agradou bastante o nível de jogo que te apresentou contra o River e contra o São Paulo. Então, assim, pô, eu estou muito ansioso para ver, eu posso jogar o Fluminense e assistir, mas a gente vai continuar mantendo isso. Porque, cara, eu espero que continue, aí eu continuo me animando cada vez mais para acompanhar o Fluminense, porque, pô, a gente para trás foi muito difícil, cara. Assim, foi muito complicado você assistir aquele Jals contra o Flamengo, Jals contra o Argentino Júnior. Foi dolorido ver o Totinho e postar daquela forma. Júnior Barranquilla. Desculpa, Barranquilla. Barranquilla, desculpa. Argentino Júnior Barranquilla. Barranquilla, seu filho da puta. Então, é assim, eu não quero ter que voltar a ver aquela apresentação melancólica, patética. Então, eu me animei bastante contra o Coutuíbe, contra o São Paulo. Se tiver essa pegada, meu irmão, dá para bater, dá para bater, que é 11 contra 11, irmão. É 11 contra 11, a gente tem o Dom Fredão. Eu acho, sim. Claro que eu acho que o Fluminense tem que tentar disputar todos os títulos e tentar ser campeão de tudo. Isso é meio óbvio. Mas, assim, trazendo para a realidade do que eu imagino que possa ser o campeonato, o Fluminense tem que me convencer de duas coisas. A primeira é que ele consegue jogar contra times que vão jogar retrancados ou de forma reativa. A gente não tem ainda uma comprovação disso. E o segundo é que ele consegue ser eficiente em mata-matas. Porque também não temos uma comprovação disso. Não vimos ainda as oitavas da Libertadores. Só vimos o jogo lá com a final do Carioca e o jogo contra a Portuguesa. Então, não dá para ter muita ideia de como o Fluminense vai se comportar. Eu acho que a Copa do Brasil vai nos dar mais ou menos um termômetro do que esperar. Esse time vai ter sabedoria para jogar. Porque, principalmente, as duas coisas que mais influenciam no mata-mata, para mim, são a arbitragem e a leitura de jogo do treinador. Porque você tem um tempo muito limitado para você mudar o jogo e ganhá-lo. E, obviamente, a arbitragem pode decidir um mata-mata num lance só. Exatamente por isso que a gente discute sempre essa coisa do mata-mata ou pontos corridos. Eu acho que ambos têm seu mérito e ambos têm seus problemas. Então, assim, para o brasileiro, como o Fluminense, como o Beto bem pontuou, e não tem, está todo mundo igual, não tem público, eu acho que o Fluminense chega mais ou menos numa situação de G5. Se vai ser campeão ou não, eu já não sei. Vai depender muito de como os outros vão suportar e o próprio Fluminense. Mas eu acho que a ideia de jogo hoje é muito mais favorável para os pontos corridos do que para o mata-mata. Eu espero que no mata-mata o Fluminense se dê bem também. Mas isso ainda vai ser... É para a gente ver, digamos assim. Então, tu quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, e a Copa do Brasil, eu acho mais difícil do que a Libertadores. Eu acho um torneio mais difícil. Eu acho que depende da face. Eu acho que os times brasileiros são muito mais fortes, muito mais complicados você enfrentar um time brasileiro, porque a gente se conhece, a gente se enfrenta toda hora. Quando você pega um time estrangeiro, é mais fácil. Por exemplo, agora, o Serro. A gente está muito mais tento se a gente pega o São Paulo, por exemplo, entendeu? Mesmo um time menor, o Santos, se fosse o Santos, se fosse um time menor brasileiro, complica mais. Eles acompanham mais o que a gente faz. E a Copa do Brasil, eu acho mais complicado por isso. Eu acho mais difícil do que a Libertadores. Entendeu? Beleza. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Fuminense vai. Vamos para os comentários. Deixa eu voltar aqui em cima. Marçal Diniz, cansei de falar de Metin e GFT. Pois é, cara. Todos nós. Já debrou ano de ano. Infelizmente, não se pode mudar nada dentro do clube. Acho que pode. Só querer, né? Tem que ter uma boa vontade. Marçal Diniz, temos que brigar por todos os títulos, mas quero muito a Libertadores. Cara, para mim, você quer ganhar qual título? A Libertadores. Ah, mas não vai ganhar nenhum outro. Tá bom. Quero a Libertadores. É isso. Já, se vier lateral esquerda e o 10º Prometido, garanto que vai muito longe. Se vier lateral esquerda e um volante, já vai bastante longe. Se fechasse hoje. É o décimo lugar do Brasileiro e a Libertadores. Só esse ano. Eu fechava. Tranquilo. Só assim. Jovem lateral esquerda. Lula do Flamengo. Então, é esse que jogou no Flamengo, cara. Acho que é a base do Flamengo, inclusive. Léo Prata. Vamos lá, vamos lá. É, acho que o Flamengo só vai brigar ali entre o quinto e o sexto lugar no Brasileirão. Fé, Léo Prata? Nós vamos brigar em cima. Marcelo Dinizberto está na igreja? Anda tranquilão. Olha só. Meu time está me deixando tranquilo. Ó o Fábio Batista aí. Tiago Neves está voltando. Só se for para o Rio. Será que ele é o meio prometido pelo Mário? Marcelo Dinizberto. Você vira 45 anos e o Marcelo com 40 anos. Tiago Silva com 70. É. Vera Cândido Rodrigo. Nós se lembram no passado só dava para a conta do Chá. Esse ano encorpou mais e ganhou opções. Acho que dá para disputar todas as competições. Também acho. Também acho. Ó Jardim, perdemos o brasileiro... Discutar é disputa. O problema é que... Cara, não foi só termosia no Marcao não, cara. Se não é, se perdeu muito bom os times também não são o mesmo do ano passado, né? Ou, por exemplo, o Atlético Mineiro esse ano já é mais forte. Tem outros times já... O São Paulo já deu uma reforçada. Tem outros times aí também. Perdemos o brasileiro no ano passado por termosia do Marcão no começo. Cara, não acho que foi termosia. Eu também não acho não. Ele demorou a engrenar, ok, mas, porra, o cara perdeu a fomba. A gente perdeu muito Vamos falar a verdade. No começo do brasileirão a gente estava torcendo para não cair, pô. Ninguém esperava que o Fluminense ia fazer o que fez no brasileirão. E ganhar o brasileirão assim... A gente perdeu muitos pontos por termosia do Adair. Porque estava tudo acontecendo, a nosso favor. Então teve jogos ali que a gente podia ter ganho e não ganhou, por exemplo. Cara, no início do campeonato a gente gravou o que a gente falava. Dá pra chegar. No início do campeonato a gente gravou e a gente falou isso. Dá pra chegar. Mas muito problema. O Fluminense estava com muito problema também. O Verlac... O Verlac de Nubank. O Verlac de Nubank. O O Daí saiu também do Fluminense. Também é um ano, Beto. Mas tem que apresentar variações táticas de acordo com o adversário. É isso que eu cobro do Roger. Isso aí. Isso aí realmente me deixa... O Roger não... Você vê que até as peças que ele troca são as mesmas. Ele não tem novidades nenhuma. Ele bota o meio campo. Tira um atacante e bota o atacante. Tira o volante e bota o outro. Eu vou te falar. O Carioca foi perdido principalmente nisso. O segundo jogo, se vocês repararam, o Rogério Semi esperou o Roger fazer várias substituições para ele mudar... E aí depois ele mexeu. Exatamente. Sim. Então ele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Já sabe. Está previsível demais. Deixa eu esperar aqui para ver se ele vai fazer exatamente isso. Não, fica muito previsível. Eu já estou com a minha ideia de jogo. Eu já estou com a minha ideia de jogo, já sei quem eu vou botar. Então eu nem preciso botar antes para mudar nada. Entendeu? Sim, fica muito previsível. Se outros treinadores... Se a gente consegue enxergar isso, se o Semi conseguiu ver isso, bons treinadores também vão conseguir. Esse é o grande problema que eu vejo na atualidade. Marcelo Diniz, eu lembro que o Fluminense com todos os problemas é mais forte do que o ano passado, porque não dá para ser mais forte. Também acho. Não, mas é indiscutível que o Fluminense é mais forte. Não tem como. O Fluminense vai engrenar a sua hora de prestar atenção. Pois é, Paulo. Você tem que estar lá do lado dele. Tiago Neves, não. Outro ganho, você não acredita. O 10. A camisa do Vélez é bom e vai ficar sem contrato. 20 anos, o moleque. Ah, não. O Mancoejo? Não, o tal do Mancoejo? O Mancoejo, não. O Mancoejo é um Deus me livre. Enfim, não sei. O Jade Brunzini. O jogo do Vasco foi uma vergonha. Quem? Quem no jogo do Vasco foi uma vergonha? Não sei. O nome dele é Tiago Almada. Ah, é o Almada. Pode crer. Ah, esse aí é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Vamos ver, né? Quem sabe o novo Lanzini. Pelo menos o videogame... O do Vélez? Aquele meio campo do Vélez? É, o Almada. Aquele moleque tem mercado. Vai pra Europa. Ele é novo. Não é bom dele vir pra cá. André Luiz. O Astral perdemos no primeiro jogo. Dois gols feitos. O Astral perdido também, cara. Não foi só o que eu falei. Mas também contribuiu pra isso. Inclusive, por aqui, né? Entendeu? Pois é. Porra. Inclusive, por aqui. Em determinado momento, era pra colocar no alterão, no lugar de ataque, principalmente na esquerda. Mas é o que a gente tava falando do Fluminense ter melhorado em relação ao que? Os garotos perderam os gols, mas aquilo também foi só aquilo que a gente criou. É a questão da eficiência. Você tem que ter o máximo de eficiência como tava o Fluminense. Agora não. Agora o Fluminense, com o volume de jogo, várias oportunidades, uma hora, entendeu? Alguém vai botar pra dentro. Tá mais na final, né, cara? Você tá enfrentando um time que é superior ao seu. Você não pode deixar de encontrar alguma oportunidade clara daquela passar. Porque os caras, quando tiver oportunidade, provavelmente eles vão fazer, pô. Pô, mas vou te falar. O Kaique, até ele bateu... Agora, aquela do Curupira, pô, meu Deus. Ah, aquele moleque sacanagem. Aquele moleque... Ali você podia dibrar o goleiro, chutar por cima. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Ele podia tocar pro Abel do lado. Ele iria consagrar o Fred, mas o Fred iria consagrar o Fred iria consagrar. Ele atrasou a passada, cara. Ele atrasou a passada. Era pra ele disparar. Ah, mas já foi, né? Já foi, já é. Vamos para a próxima. Vamos prosseguir. Eu acredito que seja rápido. Mas o Curupira não pode. Tem que chutar pro gol, igual o Caio Paulista, pô. Isso aí. Calculista. Nem que vá pra lua, né? Frio, Caio Paulinho. Frio, Caio Paulinho, calculista. Frio, Caio Paulista, pô. Vamos lá. Avaliando o trabalho de Roger Machado até aqui, Rodrigo. Bom, na média ou fraco? Rápido. Tá, né? Cara, eu acho que o Roger Machado, ele pegou um time que já era estruturado pelo Odaí. A zaga foi o Odaí. Essa zaga aí que a gente tem aí, o sistema de jogo, essa zaga que segura, foi o Odaí que estruturou. Aí ele foi ganhar dinheiro pra Pito, lá na Everabia, largou o Fluminense. O Marcão, coitado, o Marcão, ele ainda evoluiu o time. E aí o Roger pegou um trabalho que já deu uma evoluída. E aí começou tudo de novo e ainda acrescentaram cinco jogadores antes de uma competição mais importante. E aí falou, vai aí. E aí o cara não teve nem tempo pra treinar. E ele foi se provando que jogo é jogo. Ele teve que testar coisa durante os jogos decisivos da Libertadores contra o nosso maior rival numa final. Isso tudo conta também positivamente, talvez, pra ele também. porque o Odaí saiu pro Lacalheira, pelos mesmos problemas. Nosso time tava sem os três atacantes no jogo, entendeu? O Miguel perdeu o gol de cara. Isso aí, mas é o que eu tô falando. O Garoto perdeu o gol lá no Maracanã. E aí a gente empatou lá e saiu pro Lacalheira. Depois a gente saiu pro Atlético Goianiense. Goianiense. É isso. Só que o Roger, ele conseguiu, pelo menos, competir. Competir. Entender os erros do time e corrigir. Isso ele tem esse mérito. A gente não pode tirar esse mérito dele. Que do jogo contra o Flamengo e o Júnior, pro jogo contra o River e o São Paulo, ele entendeu os erros dele. Só que é como a gente tá falando aqui. Eu acho que o problema do Roger é que ele não tem variação de jogo. Ele quer massificar um tipo de esquema. Por quê? Porque ele não tem tempo de treinar. Então ele quer, ao máximo, usar aquele tipo de esquema. Só que é o que a gente tá falando. Isso, daqui a um tempo, não vai conseguir mais, né? Porque os outros times vão estudar isso e vão anular ele também. E aí ele vai ter que ter a variação de jogo. Mas isso é com o tempo. Vamos ver agora com o brasileiro, com esse tempo. E não vai ter, né? Agora a gente já tem outra decisão de novo contra o Bragantino. Isso tudo vai contando. Mas eu acho que ele tá na média. Não é o pior. Óbvio, é o que eu falo. Eu fico até com medo de mandar ele embora porque o ano passado deu o Osvaldo, tá ligado? Então sei lá o que eles podem... Retrasar. Sei lá o que eles podem trazer, entendeu? Retrasar. Então é melhor... Oita, é aquilo. Provavelmente se tirar ele, ele vai ficar um marcão, né? Ele não vai contratar o Cuca. Não vai contratar os... Não vai, não vai. Isso não vai acontecer. Então deixa ele aí. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Só que ele vai ter que evoluir o time, né? Senão é aquilo. Ele vai se enrolar nas próprias pernas e o Fluminense... Vamos ver. Eu não torço por isso, né? Torço sempre pra ele evoluir. Deco Gonçalves, Roger. Bom na média ou fraco? Solta o verbo. Cara, pra mim ele ainda é assim... Eu queria falar que tá na média, mas ele tá fraco ainda. Porque ele pegou o time... Fazer uma análise rápida. O Crespo, ele pegou o time do Diniz. Aquele esquema. Pegou e aprimorou ele. Melhorou. O Diniz. Outro mascote. E ali, pra fazer lado pra gente, tá? Tá devidamente organizado pra isso. O Roger, ele pegou o time... O Odaí, realmente, ele pegou o Fluminense. Ele deixou uma zaga segura, firme. Quando saiu, o Marcão pegou o time. Não, Minto. O Roger, o Odaí, quando pegou o time, ele deixou o time com a zaga boa. E jogada de bola aérea. O Fluminense era muito bom em bolas aéreas. Fazia muito gol, tirava tudo na defesa. Aí, o Marcão entrou, pegou isso. Pegou o time, que tinha jogado de bola aérea forte. Defesa forte. E botou o time pra marcar lá na frente. E o time aprimorou o time. Botou o time pra marcar lá na frente. Jogar rápido. Aí, o Roger chega. Começa do zero. Ele soube pegar o time já meio que pronto. E aprimorar o Correio Demais. Ele começou do zero. Começou a fazer teste, atarde, teste. Começou a testar jogador, até jogador. Porra, ele tava onde no ano passado, cara? Pra não acompanhar isso. Porra, porra, quem não acompanhou essa mudança do Fluminense todo aí, do Marcão? Porra, ele tá acertado desde o ano passado, cara. Ele não acertou agora. Porra, a gente tem que pegar com o Marcão. E aí, Marcão? Porra, eu acho que é o Fluminense. É assim. Porra, eu gostei. É bom. Tem um momento que tem jogador de bola aérea forte. Vamos pegar isso aqui. Vamos melhorar isso. Ah, não, cara. Ele começou tudo de novo. A única coisa que ele manteve foi a forma de jogar. Que é quatro, três, três. O Terra na frente e vamos embora. Aí, assistiu com o Lucas. Porra, cara. Pega o time que já tá montado e tenta aprimorar, cara. Melhorar, não recomeçar. Porra, por isso que eu tô falando que é fraco. Ainda é fraco. Tá certo. Beto, o que você acha? Fraco na média? É, cara, eu critico o Roger pra caralho aí. Vocês sabem. Mas assim, eu prestei bastante atenção nas coisas que o Rodrigo falou. E eu tenho um... Eu penso assim, de uma forma que... Uma forma parecida com a dele. Assim, cara. O Roger, ele... Ele tem o problema de não ter criatividade pra substituir. E, de repente, seja por falta de peças também. Embora ele tenha algumas peças que a gente quer ver. Ou queria ver. Como os meninos, na lateral lá. O Metin. Mas não botou até agora. Não sei se vai botar mais. Acho que ele errou em não dar oportunidade pra esses meninos. Como também errou a Hilton. Né? No estadual. Enfim. Mas ele tem o... O ponto positivo dele pra mim é que ele percebe. Quando tá ruim, ele troca. Tipo, de barrar um jogador pra começar um jogo com o outro. Ele faz isso. Né? Não troca esquema. Isso aí eu acho que deveria também, né? Mas... Mas, enfim. A gente tem que lembrar que o Diniz, ele sempre morreu abraçado com a filosofia dele. Em momento algum ele pensou em jogar diferente. Nunca deu resultado, mas ele não pensava. Pode até dar certo no futuro. Mas enquanto tá dando errado, foda-se. Tá dando errado. Isso o Roger não tem. Eu acho que o grande problema do Roger é... Cara, todo treinador tem jogador que cisma. Todo treinador, desde quando eu era moleque, que meu pai reclamava que treinador cisma com tal jogador. Todos eles têm. O Roger também tem. Né? Mas eu acho que ele tem esse ponto positivo, que ele vê que o cara tá indo mal, ele troca. Ele barra. Né? Falta barrar o Egidio. Cara, eu acho que ele não troca, ele desfaz. Ele não troca, ele desfaz. Ele desfaz. Mas ele já começou o jogo com um jogador barrado. Pô, desculpa, cara. Depois ele botou de novo. Quando o Barranquilla começou com o mesmo esquema, o esquema que ele desmontou, o time foi mal, ele voltou com o esquema que ele tinha desmontado. Então, amigo, ele só desfaz. Ele não monta, ele desfaz. Ele começou com o mesmo time que ele tinha desmontado. Pô, se não deu certo com um, bota outro. Mas não, deu certo com o Ipla, ele devolve o mesmo cara da posição. Só que esse futeu foi o Luka. Não, mas é o que eu falei. Ele barra um cara, depois na substituição ele bota esse cara que ele barrou. O Luka, graças a Deus, ele tirou. Só ele que se fudeu. Só ele. E o Grâncio não joga nunca. É, isso daí, porra, cara. Eu já acho que, como o Rodrigo tava falando em off com a gente, eu já acho que nem seja mais opção dos treinadores, que já é outra coisa que nem é possível. Mas, enfim, mas eu ainda não estou feliz pra caralho com o trabalho do Roy, mas talvez vale a pena dar algum tempo ainda, até porque tu não tem opção aqui fora, cara. Entendeu? Então, acho que talvez ainda vale a pena dar mais um tempo pra ele, sim. E outra coisa, esse campeonato agora não vai poder ficar trocando muito de treinador, né? Mandar embora é só uma vez. Só uma vez. Mandar embora é foda de conseguir. Aí o Marcão, aí o Marcão, ó, aí o sorriso do Marcão. Opa, tô garantido. É, mas o Marcão, ele não vai querer assumir essa parada, não. Eu acho que o Marcão, ele prefere ficar do jeito que ele tá. Parece que ele não tem a ambição de crescer, sei lá. É, é isso que eu tô falando. Se mandar embora, tu pode assumir outro treinador. E assume o, não, o auxiliar, né? No caso é o Marcão, né? Pode trocar uma vez. Uma vez só. Mas a ideia que eu tenho do Marcão é que ele quer ficar como auxiliar mesmo e não quer assumir nunca o time, entendeu? Ah, sim, é, sim. Enfim. A pergunta do Aloysio foi avaliação sobre o cara. Não é ter arrasada, não. Não é pra mandar embora, nada. Não, não, não. Não, é, nem tudo de crítica também. Ah, tem que ir embora, tudo. Tem que sumir. Ele tem que melhorar, pô. Ele tem que ver os errores dele e melhorar. É como o Beto falou. O Diniz, ele morreu abraçado com uma ideia, pô. É isso que era o problema do Diniz. Ele vai acabar com a carreira dele, mas ele vai morrer com aquela ideia abraçada. Não tem jeito. Deixa eu dar mais centavos sobre isso. Eu acho que o ponto de virada do Roger foi o jogo contra o River. Ali, se ele mantivesse a ideia... Não, eu tô falando isso porque se ele mantivesse a ideia de jogo antigo é dele, provavelmente o Fluminense ia perder aquele jogo. Ou ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Às vezes a gente até se classificasse, porque o Júnior empatou, né? A gente ia se classificar. Mas a confiança ia acabar completamente nele. Então, assim... Deixa eu terminar o que eu quero dizer. É, não, é. Terminei que eu vou te fazer uma pergunta depois. Eu ainda acho o Roger fraco. Ainda acho o Roger um treinador fraco. Porque ele não me mostrou... Pelo menos para o Fluminense, tá? Ele pode ser um treinador bom pro Cuiabá, pro Atlético-Guaniense. Mas para o Fluminense, ele ainda não tem o nível que eu espero de um treinador. Que é saber ler os jogos e saber fazer as alterações certas, num momento certo, pra corrigir problemas. Mas o Roger deixou muito tempo os problemas rolarem. O técnico Fluminense tem que saber gerar opções quando o elenco não tem. Ou então encher o saco até ser contratado. Tem que bater o pé, tem que ser firme. Tem que saber o que é pro trabalho dele. Um bom técnico, ele não pode só manter o bom ambiente no vestiário. Ele tem que saber o que ele faz em interjogos. Entre os jogos, tudo bem. Teve pouco tempo pra treinar? Tá bom. Então, essa parte do interjogos eu nem falo muita coisa. Aliás, é por isso que a nossa bola parada tá piorando. A nossa bola aérea tá piorando. A gente não faz mais. Não tem mais a mesma bola aérea de antes. Mas isso é falta de treino. Era muito pouco. Aí eu não acho que a culpa seja dele. Porque ele não tem tempo pra treinar, muito tempo pra treinar. Então, isso especificamente, eu não acho que a culpa seja dele. Entendeu? Mas o restante das coisas que eu falei aqui, eu acho. E tem uma última coisa que eu quero pontuar. Eu acho ele muito arrogante nas entrevistas. Não parece, né? Ele parece muito simpático, muito carismático. Mas o linguajar que ele usa é completamente técnico e desproporcional. E quem entende um pouquinho de futebol, sabe que é puro blá blá blá. Entendeu? Que ele não justifica nada do que ele faz no jogo de fato. Ele só tenta jogar em Bromation pra torcida achar que ele é culto. Entendeu? Então é isso. Mas isso não é só ele não, né? Isso virou uma questão cultural do vídeo todo, né? Agora ninguém fala mais futebol, né? Agora é todo mundo... Todo mundo lê o Mourinho e todo mundo... Barbearia Gourmet. É o que eu tava conversando. Todo mundo agora é culto, agora, do futebol. Todo mundo vê os jogos do... Ah, como que o Defensa e Justiça jogam. Na tática, não sei o que. Ninguém vê isso, gente. Vamos falar a verdade aí. Quantos caras aí, ninguém lembra? Ah, ninguém sabe de nada disso. Aí fica esse negócio de quarto, terço do campo, de não sei o que. Cara, é isso. Aí fica... O cara acaba... Eu não vejo entrevista de pós-jogo. De jeito nenhum. Não faz nem sentido o que ele fala. A gente vê o jogo, pô. Não precisa dele. Beto, o que você queria falar aí? Eu vou te perguntar uma coisa. Porque você falou uma coisa até que é verdade. Que ele mudou o jeito dele e tal, de ver algumas coisas. Não sei se você reparou, na final, no segundo jogo da final, ele falou que o time não marcou a saída de bola do adversário, coisa e tal. E aí, a partir do jogo contra o River, ele passou a fazer isso. Você deve ter percebido. Fez isso contra o River. Fez isso contra o São Paulo. São Paulo. Mas, assim, o time não marcava a saída de bola porque ele não mandava ou ele mandava e o time não obedecia? Eu acho que é a segunda moção. O que ele deixou a entender na entrevista foi que o time estava desobedecendo a ele. Tanto é que ele troca. Tanto é que ele começa jogando o Caio Paulista. Ele tem mais marcação. E eu acho que foi uma boa decisão dele, sim, cara. Por isso que eu quero dar um tempo a mais pra ele. Por causa disso. Vou pontuar uma parada sintomática. Que eu acredito que todos vocês devem ter visto o bastidores Fluminense e River Plate. Acredito que todos vocês viram. Com certeza. Estava muito na cara que o Roger não estava acreditando muito nessa classificação ou na vitória. Estava muito. A reação dele foi, eu também achei. Ali, quem era o técnico era o Fred. O Fred era o técnico do time. Então, isso fica, me levanta alguns questionamentos. Tipo, porra, como é que tu não acredita no teu time, porra? Como é que tem um técnico que não acredita no teu time? Entende? Então, assim, eu espero que tenha sido essa vitória, enfim, tudo o que aconteceu no jogo. E contra o São Paulo também, porque eu acho que foi uma sequência. Que isso tenha dado um ânimo pra ele. Não, porra, pode dar certo. E ele acredite no trabalho dele. Porque, cara, se ele não acreditar, como é que ele quer que a gente acredite? É perigoso os jogadores perceberem isso, né? Ano passado, quando o Marcão entrou, ele perdeu uns três jogos seguidos. Até ele tomar a pancada do Corinthians, demorou pra reagir também. E conseguir ter controle do jogo. Talvez o Fla-Flu, afinal, foi a virada de chave que o Roger precisava pra enxergar. Aí, eu tomara. Não tomara. Ah, espera. E vamos ver. Agora, a gente só vai ver isso com a sequência agora. Vamos ver como se comporta o time amanhã, né? Se amanhã voltar aqueles mesmos problemas, aí a gente vai ver que ele não tá evoluindo nada. Vamos pros comentários, que eu vou cortar mais uma pauta, porque já temos quase uma hora e meia. É outra pauta, eu acho que é mais de jogadores, é mais falado em pós-jogos. Então, não é tão necessário assim. Mas, a ordem é de verdade. Tem times da Itália de olho neles. Se a nossa gestão fosse ousada, tá falando do Almada, né? Já tá falando do Almada. Deve ser, deve ser. Já, no Brasileirão do ano passado, o Vasco com um time horrível. Um time horrível o quê? Eu não tô conseguindo entender. É, sei lá. É, caiu. É, porque os comentários são feitos quando a gente tá falando sobre outra coisa. Aí, quando vai ler tudo de uma vez, filho, pega assunto... É, não tem jeito, cara. Não tem como fazer leitura sequencial, pô. Você tem que dar um jeito. Eu vou parar. Rodrigo, cala a boca aí que eu quero ler o comentário aqui. A culpa é em mim, eu falo pra caramba. Quando for superchat, pode cortar. Se chamaram palestrinha, pô. Isso, quando for superchat, a gente vai te cortar. Eu já juro que todo jogo espera uma merda do Egito. Será que só a torcida vê? Pois é, rapaz. Vocês não conhecem... Falamos aqui do Betano, da Betano, Paulo. Daquela... Quer dizer, da Betano. Marcelo, Diniz, por enquanto o trabalho do Roger não é o que tem. E está aprendendo um pouco, mas com muita insegurança. Está de recuperação. Precisa melhorar e se ligar para não ser aprovado. Mais ou menos por aí. Vai melhorar, vai melhorar, cara. Vai melhorar. Olha o Feliciano, boladão aí, discordando da gente. Roger é fraco. Ele conseguiu piorar o time. Ele arma o time para não ganhar. Só a favor dele sair. Eu era até ele dar uma recuperada aí. Léo Prato. O Roger disse que precisa de dar treinos, mas não tem tempo. Só jogos e viagens e jogos. E viagens. Tem que arrumar tempo, amigo. Tem que arrumar tempo. Não adianta. Está jogando Libertadores. Não queria jogar Libertadores? Vamos lá. Contra o São Paulo. Podia ter escalado as reservas, né? Podia ter treinado o time titular para a Copa do Brasil. Não quis. Então não pode reclamar também. Cada escolha é uma desistência. É isso. Não. Titular. Todo jogo é titular. Titular. É. Não tem que ir para treinar. Não pode reclamar. Não pode reclamar. E se foda. Já. Juro esse papo de não ter tempo de treinar, eu não aceito. Mas tu nunca deu dois treinos, Jada. Agora só pode... Até porque você bate com o time reserva. Toma uma porrada. Eu ia falar por aqui em jogo contra o River. A gente ganhou. Porque os caras estavam debilitados. Enfim. Jada, eu acho que o Roger Machado é muito fraco. O Fluminense já deveria ter o segundo time e já ter variação de jogada. Até a bola era. O Fluminense perdeu. É como eu falei, né? Ferencião, Lins. Concordo com o Deco. Falou tudo. Aí, Deco. Já pode convidar ele aí para o momento raiz, live de sexta-feira. Coisa assim. Jada, Bruno Jardim. Me chora. Quando o Fluminense tiver dois times, aí a gente vai estar bem demais, gente. É, vai achar o segundo time. Caramba. O Michel Araújo, que é um jogador útil, ele manda embora para ser mimado, pois não gosta de brigar com ninguém. Caraca. É, Léo Prata, amigos, a Copa América vai ser no Brasil. Foi confirmado. Os gostaria... Porra, esse cara me bota a pauta que eu cortei. Porra, Léo Prata, pelo amor de Deus. Ah, deixa essa pauta. Essa pauta é polêmica. Deixa essa pauta. Ah, é melhor. Eu prefiro nem comentar essa pauta. Mas olha só. Mas olha só. O cara está sempre com a gente aí. Nem que a gente fale assim, concorda ou discorda, a gente... Vamos responder ele, pô. Eu acho desnecessário, né? A gente tem certeza que quando ele der, ele vai mandar. Eu discordo de uma coisa, cara. Pra que 10 Copa América e 3 anos? É isso, assim. É isso que eu não entendo. Teve um monte de Copa América aí, centenária, não sei o quê, não sei o quê. Caça-níquel. Esse que é o problema. O problema é o torneio que é. Pois é. Porque vai ter eliminatório agora, por exemplo. Mas é uma coisa mais importante, né? A minha opinião é bem mais simples, cara. Quer dizer, óbvio, a gente não quer se aprofundar no tema. A gente não quer se aprofundar no tema, então eu vou dar uma opinião rasa. O único campeonato que eu acompanho sem ter o Fluminense é a Copa do Mundo. Copa América tem o Fluminense? Não, eu não quero turma pro caralho. É o que eu tô falando. Eu tô nessa linha aí também. Se fosse uma coisa mais importante... Por exemplo, a Olimpíada foi adiada. A Olimpíada envolve vários atletas aí. É a vida do cara. O cara fica 4 anos e tal. Mas também não tem o Fluminense, então não serve. Eu sei, eu digo assim, a importância, entende? Aí uma Copa América... Mas aí é aquilo, é inevitável. Cara, eu caguei pra Copa América. Pra mim não me importa em nada. O que me incomoda é a histeria. Eu acho que atrapalha o calendário. O meu incomoda é a histeria de uma emissora que tá putinha, porque é outra emissora que vai transmitir. Porque tá aí, ela tá reclamando da Copa América, mas tá divulgando as eliminatórias. Pra mim é só histeria. É, mas a outra emissora que vai transmitir também tem... Mas aí você já foi entrar aí, a outra emissora também... Tem ministro envolvido também com a outra emissora. E o ministro... O ministro, ele... Não, o ministro... Tem um ministro desse governo que ele é marido de uma das filhas do Silvio Santos. E aí é interesse pra eles também ter a Copa América. Isso tudo é interesse de pra dentro, né? É, cara, mas é caça-níquel, é isso. Só interessa quem vai ganhar dinheiro. É isso. Interessa quem vai ganhar dinheiro com isso. A Comebol e a emissora. Mas aí é a eliminatória. A Globo acertou com a eliminatória... Mas a eliminatória é diferente, né? É diferente a eliminatória, né? A eliminatória é... Mas aí é a eliminatória. Mas é diferente a eliminatória. A eliminatória não é um torneio que vai... A eliminatória é um jogo, pô, que você vai jogar. Não é um torneio que você vai trazer cepa de vários países. Aí é complicado a gente entrar nisso. Caralho, a gente vai calma lá. Pois é, a gente vai... Na Copa América vai vir jogador da Europa, da Ásia, de outros continentes também, entendeu? Que fica consertado no hotel. Que fica consertado no hotel. Não, mas não é assim. Não é. A gente sabe que vai vir. Caralho, cega nessa porra. Acabou. Isso aí é o que eu tô falando. É irrelevante. Eu acho que o problema é o torneio. É irrelevante esse torneio. Eu não queria falar essa merda. Acabou. Acabou. A verdade é uma só. A CBF não é santa. Vou cortar o microfone de todo mundo. A Globo não é santa. A USBT não é santa. A Record... Ninguém é santo, cara. A Globo é santa. Todo mundo age conforme os seus princípios. Seus interesses. É só isso. O que você foda, Copa América? Chega. É, essa é a minha opinião. Copa América é desnecessária. Copa América é desnecessária. Pronto. Vai atrapalhar o calendário da gente. A Copa América é desnecessária e a Comebol é uma férdia que habla. Pronto. Isso. É isso aí. Pronto. Porra Roger e Rodrigo. Caralho, olha só. Melhor jovem aprendiz do canal. Falou do Miguel. Não, mas ele é o cara que... Ele é o conto. Ele é o conto. Jardim, gente, me perdoa, mas me sincero, sentimos a família do Januário de Oliveira. A gente ia falar sobre isso no final. Ah, sim. Eu ia falar. Com certeza eu ia falar isso. Ia falar. No final, eu ia falar. Vamos falar de qualquer maneira. Eu já tinha até esquecido de falar. A verdade é. Ah, eu esqueci, não. Uma puta de uma pena. Eu tinha esquecido. Isso, Rodrigo. Deixa o Menor falar aí que ele deve saber mais que você. E a lá de sacaneão, Doutor? Vai deixar? Ah, tem problema. Mas eu não entendo nada, não. Eu nunca me gostei de treino, não, cara. Eu não sou treinador, não. Eu não sou especialista em futebol, não. Tu xinga muito no Twitter, ele. Beleza? O Ganso não está estranho? Sim, está. Linguajado os técnicos do Sul. Não. Linguajado de gente chapa. Já de Bruno Júnior, todo treinador, vencedor, tem os seus jogadores. Tipo o Igor, né? Hoje, pós-treinadores, tem os seus jogadores preferidos. Podem reparar. Isso aí. Não é todo treinador, vencedor, não. Todo treinador, vencedor, perdedor, todos eles têm jogadores favoritos. Linguajado, Linguajado e Caio Paulista. Pois é. Descorda o frontamento de Copa América. Estão também desinteressantes. Tá, cara. Vocês estão no time reserva. Muito bem. Muriel, com lugar e mandado. É, tem time reserva aí, viu? Metinho, Ganso, Cazares, Isabel, João, que é, cara. Seria. O meu time reserva hoje. Você tem toda a razão. Menos o Muriel. Vera Cândido. Torneio desimportante e um momento inoportuno. É isso. Basicamente é isso, gente. Vamos lá. Última pauta, porque eu cortei sobre as ausências que nós vamos ter do Nino e do Cazares e depois do Iago. A gente pode comentar isso quando eles forem substituídos, porque a gente nem sabe quem o treinador vai botar, né? Expectativa de vocês para as partidas contra o Bragantino na quarta-feira, amanhã. Conhecido como amanhã, pela Copa do Brasil. É lá, né? Contra o Cuiabá, pelo brasileiro. Eu fui pegar para pesquisar esses times, mas aí eu não conheço ninguém, então eu não posso falar muito. Então, Rodrigo, vai aí. Placares, dá um chute aí. Chutar, placar amanhã? Amanhã é aqui, né? Bragantino. 3x1. 3x1. Flú contra o Cuiabá. 3x1. Aqui também. Contra o Cuiabá, vai ser 4x0. Tranquilo, quem ouviu o jogo do Cuiabá, o Cuiabá é tipo um time de pelada lá do Mato Grosso. Lá tem muito boi, né? Que dizem lá no Mato Grosso. Mas esse é outro. Esse é outra parada. Deixa isso pra lá, né? É verdade. Devo, o que você acha dos placares aí? Copa do Brasil, brasileiro, Bragantino e Cuiabá. Você, para o jogo do Bragantino ser um placar de 2x0, sem sofrer gols, vai ir para lá mais... Não, mas não tem gol qualificado, não tem? Copa do Brasil, não tem, não. Acho que não. Não tem mais não. Não, mas tem diferença de gols, né? Não, então. Tem diferença de gols. É, 2x0, né? É, uma diferença de... É, é bom, senão, se nunca tomar gol em casa, na Copa do Brasil, é sempre bom. E eu ia ganhar no Brasileirão, né? Começar a fazer pontos já no início, pra ficar no meio do bolo lá em cima. Ficar sempre próximo do G4 lá e, quem sabe, G1. Tá certo os placares, pô. 2x0 em cima do Bragantino e quanto Cuiabá vai ser lá? Aqui. Ou aqui? Não, aqui. Aqui? 3x0. Torceria, vamos para isso. Beto Serra, vamos ver aí as próximas partidas do Fluminense, expectativa aí. É, 8x0 no Bragantino e 14x0 no Cuiabá, sacanagem. Acho que tem que tomar cuidado, cara. É, tem que tomar cuidado. A gente estava falando isso mais cedo que o Fluminense, quando precisa se impor, né? Quando precisa propor o jogo, ele se complica. Vamos ver agora, né? Com essa nova fase do time, vamos ver se a gente consegue. Agora a gente tem uma arra secreta, né? É. Que é o CP, CP 70. Acho que a gente... Por essa ninguém esperava, por essa ninguém esperava. O CP de Caio Paulista é muito nosso do CP. Só tinha uma pessoa que acreditava nesse menino, a psicóloga. A mãe do Caio Paulista. A psicóloga, a psicóloga foi importantíssima. Fala mesmo, placar. Então, a gente precisa tomar cuidado, precisa ver se a gente vai saber propor o jogo. Mas não é mosca morta, não, cara. O Bragantino, embora eu ache que o Fluminense tem obrigação de ganhar lá... Vai, vai sem. Mas tem que tomar cuidado. Eu boto um 2x0 aí, cara. Cleiton e Claudinho, fora. Eu não sei quem é Cleiton, mas tá fora também. A gente também não, mas Cláudio... 2x0 contra o Bragantino. E contra o Cuiabá, a gente tem que se impor também. Espero que a gente consiga. Eu vou botar... Como nunca nada é fácil pro Fluminense, vou botar 2x1 Fluminense no Cuiabá. E 2x0 no Bragantino. É, eu acho que o Bragantino sem o Claudinho, ele é outro time, né? Ele é um time um pouco mais acessível. Então, acho que a gente vence por 2x0 aqui. E o Cuiabá, acho que vai ser 3x1 aqui pra gente. A gente vai chegar a tomar um gol de pênalti cometido pelo Egídio. Eu acho que a gente vai atropelar o Cuiabá. Não, não fala o Egídio. Cara, mas é, pô. A cada dois jogos é um pênalti, é a média dele, cara. Não vou me prolongar, não. Mas vocês não acham que esse campeonato brasileiro, ele tá um pouco mais fácil do que os últimos anos, não? Muito time pique. É, a gente não vai ter dois clássicos, por exemplo. Mas é aquilo. É fácil pra gente, mas pros outros também. Não, mas pro Fluminense também nunca é fácil isso, né? É pior que a gente... A gente adora se complicar, né? Contra o Ceará, contra... Adoro. A primeira rodada foi bem exótica, né? A primeira rodada foi bem exótica. Vamos ver como é que vai vir a sequência aí. Marcelo Diniz, Bragantino sem Claudinho. Bragantino sem Claudinho. Sim, é isso que eu tô pensando, é nisso que eu tô pensando. 3x0, Flucco e Abad, 2x0 também. Jader, a criança deveria ter uma chance de Manuel, pois não gosta de David Braz, coitado. Nem o CP acreditava nele. Nem o CP acreditava nele. Jader, 3x1 e 3x0. O Léo Prato, sem sacanagem, Bragantino tem um time chato, com Claudinho e a Tuita, não vai passar sem Claudinho. É bem arrumadinho, hein? Já dá pra ir pro baile. O Marcelo Diniz Cleito é o goleiro do Massa Bruta. Não sei quem é Massa Bruta. Vera Cândido. Eu não sei quem é o Cleito, porque o Massa Bruta é o Bragantino. Não sei. É mesmo? Nem sabia. É tão importante pra mim que eu não sabia. Tá rolando 4 de julho, 1x0, São Paulo, sério? Ou tu tá arriscando o placar? Ah, tá brincando. Tu tá de sacanagem. Só o que é a Copa do Brasil? Tá rolando, tá rolando. Não é possível, bicho. São Paulo não chega, né? Só o que é isso, cara. Tá com o time A0, não é possível. Só o que é a Copa do Brasil? Copa do Brasil, tá? Pô, sim. Isso acontece aí que nem... Aí até cima do Fluminense fala loucura. Vai falar, tá vendo? Só tá no lugar do 4 de julho. É por isso que a gente empatou, não sei o quê. É verdade. É o 4 de julho eu pego numa boa. Não quero pegar o 2 de julho. Nunca, nunca mais. Caraca, olha isso. É, Copa do Brasil é isso, amigos. Bom, gente. Estamos encerrando aqui mais um resenha aí. A gente vai dar mais horas. Ah, fala. A gente vai falar do januário. Calma, eu vou passar a palavra final pra vocês, cacete. Sim. Não acompanha resenha raiz não, Borracha? Não sabe o que é isso? Não, não. Eu pensei que todo mundo ia falar primeiro do januário. Vocês vão falar primeiro ou sobre... Bom, eu quero agradecer ao Panorama Tricolor pelo espaço cedido. Agradecer ao Paulo André, que sempre dá uma moral pra gente. E agradecer ao nosso convidado, Rodrigo Moreira. Desculpa por você muito me prolongar muito nas minhas respostas. Vai agora fazer as considerações finais. Fica à vontade, querido. Não, eu acho que eu vou relembrar o januário que é uma perda muito grande pra gente, né? Principalmente, pelo menos pra minha geração, eu comecei a acompanhar a Fluminense e tal. Naquela época não tinha a facilidade hoje que a gente tem hoje, né? Era rádio, era reprise. Eram esses caras que marcavam a nossa vida, né? E, pô, os bordões dele... O Super Ezio, eu sempre falo isso em todas as lives. Ele foi o meu primeiro ídolo, né? E eu acho que eu só tenho dois ídolos. Ele e o Fred, né? E ele foi o... De infância, assim, de ter butão com o nome do Ezio. Sempre falar aqueles bordões do januário, né? Super Ezio, é cruel, muito cruel e tal. E isso tudo... Ontem eu chorei vendo aquele vídeo lá do Globo Esporte, lá que tem. Velho, né? É muito emocionante lembrar que o meu primeiro herói não vestia capa, né? Ele usava chuteira. E aí, isso é muito marcante na minha vida. E aí, é uma perda muito grande. É isso. A minha consideração final é pedir obrigado também por esse espaço aqui, por vocês terem convidado. Sempre estou com vocês aí. Vamos crescer esse canal aí. Obrigado pelo panorama também. Nesse espaço aqui, ó. E eu estou sempre com vocês aí. Valeu. Quando quiser, pode me convidar e eu vou tentar ser mais sucinto. Tudo bem, Rodrigo. Valeu mesmo pela participação. Deco. Eu quero considerações finais. agradecer ao Panorama, pelo espaço, ao Paulo, pela Samuel que vem dando pra gente. Essa confiança. Ao Rodrigão aí, pela Samuel ter aceitado o convite. Seja bem-vindo sempre. A gente tem muito tempo. Nós aí está falando, vamos chamar o Rodrigo, vamos chamar o Rodrigo. E foi um papo muito maneiro. Cara, você não prolongou nada. O teu papo, ele rende mesmo. Você conhece. O louco é grosso mesmo, entendeu? Nosso ambiente é pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Então, foi um prazer mesmo. Cara, ele fala do Januário de Oliveira, é foda, né? Cara, minha infância, eu ouvi ele. O cara fala do Ezio. Eu compartilho com o Rodrigo, sobre o Ezio. Assim, a década de 90 foi muito sofrida. Assim, pra mim, pra nós triculores. Assim, o que o Ezio mantinha acesa, aquela chama triculor. Eu olhava pro Ezio, eu via o Fluminense. Quando eu vi o Januário de Oliveira narrando, aquela voz dele, né? Eu parecia que eu estava dentro do campo. Porque naquela época, ou você ouvia o rádio, ou você ia pra jogo. Ou tinha uma questão de erro, você tinha uma porra de uma Globo Sática, você assistiu o jogo. E assim, o ano é pequeno, nem pra ver jogo sozinho. Então, só restava o rádio. Ou, quando passava na bandeirante, o Januário de Oliveira narrava. Cara, era muito prazeroso. Ele entrava na nossa mente, cara. Os bordões dele eram sensacionais. Quando ele falava do Ezio, eu arrepiava. Cara, ontem eu assisti na NBA. Eu gosto muito de assistir na NBA. Os caras davam homenageando o tempo todo, usando os bordões dele. Eu me arrepiava, irmão. Me arrepiava. E o Dandão vai narra o jogo do Fluminense amanhã também, né? Cara, assim, antes. Se eu ficar falando do Januário de Oliveira, vou ficar até amanhã. Brigadão por participar da minha infância. Agradeço muito. A toda vez que você comemorou o gol do nosso saudoso Ezio, nosso super-herói. E obrigado. Valeu, Januário. Fica com Deus. Rodrigo, a Vera perguntou qual o teu estado. Qual o seu estado? Depende do jogo do Fluminense. Eu estou muito bem-vindo. Eu sou do Rio de Janeiro, pô. Eu sou da Penha. É, Carioca, aqui é a gente. Na Zona Norte. Você é da Penha? Da Penha? Manda do meu lado, bicho. Eu sou da Zona Norte. Mora quase do meu lado. A gente é de Vila da Penha, cara. Ah, então. Eu sou daqui da Penha. Vamos marcar um dia, com certeza, para encontrar aí. Aqui na Lobo e Júnior. Eu moro aqui no Lobo e Júnior. Valeu. Trabalho perto de você. Então, Rodrigo. A gente pode ver junto o próximo jogo do Fluminense. É só você pagar a cerveja. E com o Egito tem que pagar muita cerveja. Porque tem que pagar muito dinheiro. Tem que pagar cachaça. Uma caixa. Gente, quando voltar os jogos, a gente marca. Vai junto. Com certeza. Aí a gente vai para o Maracanã junto, pô. Então, marca para partir junto. Beto, considerações finais? Vamos lá. Primeiramente, agradecer mais uma vez a galera do Panorama. Sempre dá essa moral para a gente. Agora, nós fazemos parte também do grupo do WhatsApp do Panorama. Chupa a sociedade. Eu estava falando aí no início. O Deco não viu. Eu estava vendo hoje a nossa primeira live aqui no Panorama. Faz 10 meses. E há 10 meses eles aturam a gente aí. E a galera, graças a Deus, está gostando da gente. Obrigado. E sobre o Januário de Oliveira, cara. Eu cheguei a comentar aí que o Dandan vai narrar o jogo do Fluminense amanhã, né? Usando os bordões do Januário. Eu prestei bastante atenção na hora que o Rodrigo estava falando. Ele falou algumas coisas. Caraca, eu... Parecia que eu estava voltando naquela época. É exatamente o que passava com a gente. E foi no momento que a gente estava crescendo e amando mais o futebol. Se tornando mais tricolor. Principalmente também por causa do Eze. E aí a gente... Diversas vezes a gente já falou, né? Sobre Eze e Fred e tal. E eu falo que o Fred fez muita gente se tornar tricolor. Mas o Eze fez muita gente se manter tricolor. Então, acho que o Januário tem muita... Pô, o pessoal da nossa faixa etária, o Januário com certeza é um ícone pra nós. O Deco falou dos jogos na Band. Tem gente que deixava de escutar na rádio o jogo. E pegava só o segundo tempo. Começava o VT do primeiro na Band, né? E, cara, faz muita falta. Mas não vai fazer falta só agora. Ele já faz muita falta porque há muito tempo que não tem mais narrações dele. Mas que época boa da gente lembrar, né, cara? Uma época tão difícil pro clube, né? Desportivamente falando. Mas uma época tão gostosa que a gente... A gente se forjou o torcedor ali, né? Então, vai fazer muita falta. Grande Januário de Oliveira. Galera, quero agradecer a presença do Rodrigo mais uma vez. Que brilhantou certamente a nossa reserva. É, eu esqueci de agradecer. Só de saber que o cara mora do meu lado. Já fiquei feliz. Mais um amigo próximo aí pra fazer o jogo do clube. Agradecer aos meus companheiros de sempre. Beto, Deco. Agradecer a vocês que estão aí com a gente até essa hora. Ficaram quase duas horas aí com a gente. Ouvindo esse bando de maluco falando de futebol. E desculpa, mas eu não agradei todo mundo também. Porque eu falei muito. Eu só quero... Cadê a oposição aí no chat aí? Ele gostou de você. Eu queria só agradecer o Rodrigo também. Ele sempre pega no pé de ufa. Porque eu esqueci de falar. Olha ele aí. É ele aí. Feliciano. Um abraço. Rodrigo, tudo que a gente posta, ele compartilha. Ele fala pros outros que porra curte a gente. Rodrigo, já agradeci várias vezes. Não gosto do papo, é o papo que a gente manda vocês. É isso aí mesmo. Eu sou próximo disso. Muito obrigado pela moral que você dá pra gente. Tá sempre com a gente, sempre comentando. Porra, muito obrigado de verdade, irmão. Obrigado por ter aceitado hoje aí. E volte sempre. Tamo junto. Valeu. Muito sucesso pra vocês. Obrigado. Bom, sigam nossas mídias sociais, o nosso canal do YouTube, o nosso Twitter. Se inscreve no canal do YouTube, sigam-nos em todas as mídias sociais. Januário de Oliveira e Ezio são ícones de uma geração. É impossível a gente dissociar o nosso crescimento, a nossa identidade tricolor dessas duas figuras. O Ezio, quando partiu, eu chorei. Eu raramente choro pela morte de alguém. Acho que quando ele foi, eu chorei. E eu fiquei muito triste, muito sentido com a partida do Januário também. Januário, eu quero lhe agradecer por tudo. E onde você estiver, saiba que você foi cruel. Muito cruel. Boa noite, galera. Boa noite, galera.